é nóis dava de boa lá mano não dava não é tropinha não vai puxa mobile é ninguém jeito é ficar no 4 não tem um melhor que 5.9 aí não viado cara tem um novo novo tá ligado por que deu um baixo zerado agora tem um que o coutinho estava usando um 5.21 nós falamos bora jogar 4 e 4 apostas para nós ganhar um dinheiro e aí será que esse é bom viado pode jogar mano vamos jogar um diário que horas acho que agora não é agora oi não sei que horas né 8 9 11 descobri lá e de boa noite também para de mentir eu peguei eu peguei mano meu deus leozinho para cara me chefei o cara é louco já é feio quer piorar a situação ainda vai morrer o comentário que mandou roxão aí ó que é bonito eu sou eu sou pai do leozinho criou o nome dele nossa oi oi o coisa lá xingando o pai do macro lá o pai do macro entrou lá na cara falou uma referência todo mundo vai ficar velho toma já um jogo no grupo eu acho que o que ele ganha por mim não fala por mim não vai ter oito horas que eu não falou essa verdade cara eu não falo a verdade eu também puto cafajé esse cara de bandido é isso cara por isso que eu não abro o live eu não abriu nada você é uma vez puto cafajé esse cara de bandido cara de bandido não mas de pele que eu não sou inicação inventa as coisas best weeker como assim e outras coisas que Mano, eu caí com o Brian Nossa! Tá o notitab 5.21, cadê? Entendi, até agora não entendi Tá me chamando de mentiroso, é? Ué, velho Mas por que que o 5.21 não parece no Best Tweaker? Porque não tem essa nova versão Mas como que eu vou saber que eu vou estar baixando a 5.21? Ai, mano É quando tu baixar, aí tu vai vir lá a versão Blue Stakes Blue Stakes 5, eu vou colocar aqui No Google Tão falando que o ZNK é uma delicinha Opa, olha aí, ZNK Aqui, ó Seja muito bem-vindo, irmão É a última versão Aproveite Não, a gente não ficou com os inscritos, mano Mas hoje eu tava ali de bobeira E vamos jogar diário, velho Então, significa só abrir lá pra Pra nada, né? 5.21, velho Amassamo Opa, toma, botei Opa Oi Vou pegar mais uma tristeza total, velho Vou corrar não, vagabundo E aí, Luna Como é que você tá? Boa noite, mano Já viu se não tem como você tipo atualizar o drive do processador, não? Como assim, cara? É, porque ele tem a parte integrada, né? Assim, aqui, ó Mas já deu uma pesquisada Meu mouse aqui Cortou o cabelo? Cortei nada? Eu não sei não Da placa Que cabelo, cara Que cabelo, cara Esse aqui é o mal do cara invejoso Ai, ai, ai Pô, cara Cara, cara Eu queria falar de cabelo Cara T.H., para de mentir T.H. O filho e o D.N.K. tem uma voz bem parecida Ele é meu filho Eu sou filho do cara, né, velho? Ele é meu filho Já foi lá no becal Ganhar um hambúrguer de graça Ó, para que me salva lá Porra, eu tentei Mas falaram que não podia pegar Porque eu tinha muito cabelo Cabelo no cu não conta, tá? Conta é foda E aí, T.H., só uma dúvida Botou aparelho, ué Parece um jovem O cara parece um adolescente, fi Aqueles adolescentes da Netflix Que freaks lá, velho Ô, vagabundo Tá bonito assim? Será que é por isso que o outro não vai lá também? Obrigado, obrigado Mas não conta pra ele não, pô Que eu não quero pagar a atenção Nossa Sai, rapá Ainda bem que ele tá vendo isso, né Socorro Ele tem inveja Ele tem inveja É muito ruim Embora 4v4 Ai, então por que tu quer 4v4 comigo? Só porque eu sou ruim? Claro Nossa, T.H., alguém soprando na cala aqui Nossa, ô Vai tomar peito, hein? Vai tomar peito, hein? Meu Deus, viado O meu Deus e cobra o baile aqui E aí Assistente de driver e suporte Intel Intel? Intel? Intel Intel a 1, né? Excelente Aqui, ó AMD, aqui ó Deixa eu mostrar lá que eu sonho que mostra isso AMD drivers, cadê? Se você vai 4v4, pode eu marcar aí, mano Eu sigo comendo pra meia-noite Tá loading those drivers Esse horário dá pra jogar, mano Agora faz o nosso forte E vamos baixar agora Olha aí Pera aí, a gente não ia ter um diário agora? É, pra neguinha, né? Ninguém pega o diário e esquece Tem, galera, é oito horas, mas eu acho que oito horas vai... É isso mesmo, eu vou ter que jogar as oito lá, não é nem quatro, viado Então eu acreditei, nossa, meu Deus Não é ruim, né? Nem, você nem queria? Olha esse cara, mano Ah, eu queria, né, viado, mas eu tenho que... Não dá pra assistir, né? Qual que foi o time que morreu no top 11, gente? Foi nóis Deixa eu ver se não foi a Luz... Ah, foi a Luz Grands, viado Foi nóis, né? Foi nóis, né? Não foi a Luz não, viado Não foi a Luz não, viado Não foi a Luz não, não foi a Luz não Não foi a Luz que... Ontem, nós felizão lá, matando em geral quando olha... Top 11 O primeiro time ia morrer, mano Não, o segundo O primeiro que o outro não viu. O primeiro que o outro não viu. Não, era assim, era assim. Talvez o primeiro tá ruim, mas a gente tá não piorando. É louco. Para, ele vai te chamar de ruim dizer que você tremeu, é verdade. Droga. Não vou conseguir mais dormir assim. Desculpa o bom do que eu sou ruim. Cuidado. Cuidado. Quer dizer que nem o Leozinho, é que eu não tô no meu Audi. Não, eu tô no meu corpo. Leozinho faliu, comprou um Costa pra ele. Largou o Audi de mão. Comprei nada não, filho. Ele é maluco, ele é maluco. Ele é maluco, ele é maluco. Vai tomar soco, vai tomar soco. Vai tomar soco. Vai tomar soco. Vem cá, vagabundo. Vai tomar soco. Gira não, gira não, gira não. Vai tomar soco, vagabundo. Não é ativo também não. Tá morrendo soco, filho. Não adianta correr, não adianta correr. Tá morrendo soco. Ah, vagabundo. Corra não, vagabundo. Vai até chorar no banho, com certeza. Aproveitar. Opa, voltei. Troquei a batata móvel, dog. Foda-se, né? Foda-se. Vem diário. Só tem diário, menos de 45. Perfeito. Tô dormindo, eu falarei. Vamo, viado. Vamo falar assim então. Me garantia. Vamo, viado. Tira, vamo, viado. Vamo, viado. E aí 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 Me chamo de péssimo Vai ser time misto agora Emulador mobile Não sei feio Ah, perfeito Baixei o bagulho do soft Seis minutos pra baixar Beleza Sai o diabo Sai o diabo O Léo tá vagabundo fi Sempre foi Alain Não tem nada pra mim Meu Deus Não tem nada pra mim Mas você não tem moral com a Alain Você não me mandou isso então Que eu pegava lá Que Alain Que eu roubo o horário até 8 horas Time desgraçado O neguinho, ela mandou pra mim Ela nem sabia conversar Falva voando Salve Braz Qual é o pedido dos NK Pra poder te xingar daqui Do Atos lá Como é que vocês daí chamam ele Não entendi Não é normal chamar ele de Henrique não Na moral Não entendi Porque primeiro que ele é normal né Não entendi Não entendi Tá demorando pra baixar os focos Tu é o doente? Tu é normal por acaso? Cala lá A do bobo ali Cala tua boca Kinga Huni O José Esse Bryan aí Era do outro time também O burro O Bryan aí Eu comprei arma Puta que pariu É do meu time É do meu time Nossa Nossa Apelido dele é isso mano? Qual o apelido dos NK por ai mano? Sai banda ai Sei que eu não Que eu não sei Aperto 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 Salve Jocinho Aperto Meu Deus Aperto Deixa eu beber mais água aqui Ninguém liga pra esse cara não, ele é adotado. Caraca, fi. Olha o... Foda-se. Nossa, tá muito burro, fi. Zarak, burro. Não vai ser salvo também, seu bosta. Fez eu morrer. Deixa o likezão aí, tropeira. Deixa o likezão. Nossa. Incompetente, véi. Ele é maluco. Tá da hora, mas eu acho que não é presidiário porque eu nem que não abaixei meu lado. É. É isso mesmo. Zarak Zodnikar é meu irmão? Não, mas ele é meu filho, fi. Tá vendo que o Braz falou que ele é adotado? Pois é, mano. Eu te mandei eles pra lá. Faz banda aí. Você é a mais bonita e eu faço o seu favor. E o 4v4? Prepara aí, irmão. Entra no jogo aí, entra no jogo aí que a gente vai rolar aqui o 4v4. Calma aí. É, porque diário não vai ter, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Prometeram e não entregaram nada. Vai ter 5 a ter passinho, mano. Olha assim, na tua bunda lá. Já tô aqui, já? Perfeito, perfeito, fica aí, fica aí. Espera aí, espera aí que vai rolar já, tá? 4v4 contra quem? Contra nós, mano. O que é isso? Alão? Oitimanão tá comendo toda hora. Abre tudo, viu? O que é isso, cara? Então não abre, cara. Mas eu já abri, já. meu Deus olha 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 como a massa se gabe fi olha 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 como ele é jogador ave maria meu Deus talvez você não me pergunte porque eu jogo esse jogo ainda porque é o que você é bom é assim porque tu não é bom em nenhum né a base da God foi panelado até passar isso não 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 panelado é verdade que tu perguntava que o PH perdeu pegar o papai dele agora o que é que estão te botando assim não geme o breza vai tomar no meio do teu com todo o respeito que isso eu tô em live cara pode não agora que o levo abriu live meu Deus tá vendo abriu live leozinho vou lá denunciar abaixa a raquinha aqui agora filha vai me acessar como uma bosta é a mesma merda né é não muda nada eu sei ele é o time live é na célula o cara me pega me puxa um treinamento bolas encar conteúdo vem para o CS que diário cara que diário já é oito e dez é cara nem aqui ele tá cara negue sumiu fio bem feito foi o dinheiro dele mesmo para achar esse trouxa vem cá estranho vem cá estranho vem cá estranho estranho não quer não quer não quer não quer fazer conteúdo não quer o que cara que itália essa merda esse é grande a dor fita fazendo que jogando seu brás pelo amor de Deus tem treino hoje tem seis tá meu o treino que tiveram vocês tomar um pau ai ai cala a boca tu fi é isso é hora isso é hora isso é hora oito e quinze vai dar gol onze sete cinco que? onze sete cinco oi dei oi dei meu deus não vou mandar lá no grupo lá que estou em live é pode falar não pode falar aí filho depois quem vai ser cobrado vai ser tu onze sete sete nove um oito sete setenta a senha tropa é zero oito três sete cinco quatro meia vou entrar no quadro aqui né daquele jeitinho ah beleza cadê o quatro desinstalou por causa do bagulho lá viado do pé muito bobo qual que é o slot? qual que é o slot? ah viado não, culpa dos NK desculpa dos NK qual que é o slot? qual que é o slot? meu deus slot seis fico preparado já para chamar outro seis burro aprende a ouvir ai o idiota ZNK deixa eu ir ai ZNK vai tomar no teu cu oi e ai 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 vai tomar um oi e ai oi e ai oi e ai oi ei oi e ai oi tá carente? oi e ai au oi no oi e ai oi gente olha e oi oi 누가 oi pequeno am oi Ai viado, eu esqueci que o bolo instalou até o 4 4 minutos, neguinho, 4 minutos Não tenho o que eu fazer, viado Não tenho o que eu fazer Esse teu PC bomba que não roda um 5 É uma 1 ainda, viado, a primeira queda, pelo menos É, quem é que dá pra chamar aí? Vou chamar o B4 de K9 Cara, tinha o remolador aqui, velho Que bonzinho Tava aqui na vida Diz que era imobol de remolador Tanto faz, cara Tive a opção boa, né Chamo o PD e o PD é suporte Ah, a gente tá jogando já Vamos ver quem é PD é suporte, chamo ele pra Puxar o hall Não, não é Chama ninguém não, pra tudo do Ninguinho Bora no S3 assim só Ah lá, entrou agora Quem que entrou? Pedei o suporte Qual é a Senha? Deixa eu ver aqui, irmão É... 14 Ué, chamava o Jota, o Jota é bom Senha é 14 É, tá bonzinho O Jota que jogou com nós lá Chama o Mob, Tega, chama o Mob Ah, verdade, me responde aqui agora Oh, vamos jogar hoje, Curujão, sei lá, pera um Chama ele, o Jotinha é bom Pera, louco É isso mesmo Vai falar que é só a primeira queda Eu sou Mob, né Acho que a segunda eu consigo E ser no ladu Se Deus quiser Que sono Vamos ver se eu vou conseguir ver aqui Caraca, velho Quase que a região tá voltado agora, velho Nossa, mas tem que esperar a mão, hein, cara E outro, não é agora Depois, né Esse aí que é o irmão que... Oh, Rafael, cala a boca, Rafael Sai daqui, Rafael Pega um copo lá pra mim também, Rafael Perderam logo o Vitinho Oxe, o Vitinho é bom, o Vitinho é bom Vitinho é bom E aí, Leozinho, seus mobiles, Leozinho O que tem os mobiles do Leozinho? O PH tava zoando aí, já Eu não tô zoando não, filho Tava só repassando o que me passaram no grupo lá Farpando os mobiles Não sou de zoar ninguém também Somente quando é mobiles Farpando o mobiles do Léo Não pode, nossa, coisa dessa Só faz pra vocês mesmo Que tá chegando a vocês Ah, não, viadão Não far pra eu não Tô carregado vocês no tempo da história Opa Aí não pode Falando essas verdades Não pode falar a verdade, cara Gosta de falar a verdade, cara Não gosta Pode entrar nessa aqui? Não, irmão O Léo não quer saber de nada, filho Ossos do ofício, filho Alguém falar a senha? Pera aí, irmão Deixa eu ver aqui Senha 14, cara Ah, agora foi, mãe, eu acho Agora é tarde É, agora é tarde Mano, mas eu não ia jogar a primeira queda nenhuma Não dá uma figura essa bomba, então É, cara Pra entrar em segunda Não tô entendendo esse tom de agressividade É assim mesmo, agora É que tu é neguinho, cara Tem que entender isso Perfeito Ei, neguinho Tá com a tiara Agora não Faz uma live Faz uma live Aí tu colocava cada hora Aí tu colocava cada hora Pela atenção Imagina eu com a tiarinha Meu Deus Me falando Me confia Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa Uuuh, Uth, Uth Meu áudio está chiando E eu não estou gostando Eu me esqueci Como que eu tiro Propriedade Tá falando da supressão de ruídos? É Na live? Tá vendo live? Tô É em áudio Aí filtros Aí tá lá Supressão de ruídos E filtros de ruídos Aí tu tira Mas já tá Supressão de ruídos E está um chiado Então pode ser o cabo Supressão de ruídos Filtros de ruídos É os dois Ah, vou É os dois que eu uso Ele deixa padrão mesmo? Deixa padrão Faz som Alô, alô Seu mic é um nicho Vai tomar no teu cu Nem mic tu tem seu nicho Vai tomar no teu cu Nem mic tu tem Alô, alô Saiu, saiu o chiado Alô Dá uma investida aí, dog Tá com um coelhinho lá Com um ratinho lá Sei lá na tela Um gatinho na tela Deixa eu ver aqui Beleza Eu ia fazer um gato calvo Caraca, mano Tua tela tá mó da hora Cuidado essa qualidade aqui Meu PC que é bom, né Já tá bom Vamos ver, vamos ver Vamos ver Melhor que a mini Minha tá zoado Vamos ver Tá falta jogar agora Tá, mas e o Goa DM, hein? E o Goa DM? Dá pra tu entrar ainda Ah, não dá não Demora aqui Quem tá completando aí? Payday? Quem quer Payday? É o Goa DM? É o Goa DM, o Goa DM, o Goa DM E o Goa DM Não dá não Ah não, eu confio em vocês Nossa, eu me apaixonei de novo A STX não tá não, né? A STX não tá não, né? A STX não tá não, né? Veja o Crash! Ah, sei lá Deixa eu especificar O, 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 o Braz Os tricks que você tá falando? É Qual o telefone tu não entrou? Não tá não Ah, porque eles davam dia nesse diário aí já Deu o Goa, deu o Goa Caramba Mas tá caixando tudo aí também Foi mal, mano Nem deu, mano Nossa, a Leozinha trollou Eu sei lá Só fechou aqui o Discord Fechou a live do YouTube Fechou o OBS Nossa E a parte que invadida foi o PC Ah, sei lá, aconteceu Aí abre a agenda Tá foda Ó Eu acho que é porque é processador da China, fi É Ó, teve O que o meu? Salve, chupeta E aí, Braia? Chupeta! Não, meu O G Chupeta É bom esse telefone aí Dash 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 E tá Dash Dash Pulei Vai pular onde? Eu só vou pular aqui Vai pular na minha caceta É louco Pular aqui nas Três Marinhas aqui, fi Vai Pular aqui na minha Vai pegar uma minha Subir É É É É Salve, Souza Demorou? Demorei nada, fi Foi rapidão Demorou, mas chegou, gurizada Nada O cara vem pro x1, o cara vem pro x1, o cara vem pro x1, não é sério? Não é nada, fi Não é que tu pergunta, Leo? Não é que tu pergunta, Leo? Não é que tu pergunta, Leo? Não é que tu tiver uma Tem maluco, fi Tem droga, vou droga Vou droga Isso mesmo, fi Isso mesmo, não prima Tem bala aí? Tem droga? Tem Corra não, rapá Olha ela correndo Ah, tem bala aqui na frente Ah, já que não é Então vou pegar Falei pra você no pino Tremei, rapá Escuta o passos, escuta o passos Como é que tu tá aí, mano? Comigo, dois Meu Deus O cara esconde Joga loja Opa, peidei, opa, peidei Ah, velho, mano O cara que tá Fazer, eu vou cair E poucas Eu garanto que te segure Se um é dois 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 Tô indo É dois, três É dois Ó, aqui do lado de fora Aqui, ó Na porta, aqui, ó Na porta, aqui, ó Jogaram pro lado da loja, hein Ah, tô vendo aqui Desce Tá muito aliado, tá muito aliado Tá muito aliado Pulei Eu ZNK, ativa 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 Boa Ah, chapai Ele levantou Ei, ei Boa Porra, ZNK Ativa Deus, vocês são muito burros Mano, eu quero Eu quero Meu Deus Esse é o Dream Team Esse aqui é o time que vai ganhar tudo Isso? Não, o Dream Team tá pior Verdade Não, o Dream Team tá pior O Dream Team tá pior Nem gripe Pânico na band Ainda tem pânico na band Tá sempre no YouTube Mas tem mais pânico Cara, eu acho que tem Karabima Errei Esse pé desencata Meu irmão É, eu vou abaixar o 5.9 mesmo E boa Fita fé, né, Nigu Rá que nós é Dedos molendo Fita fé Já pensou Ficaram Queria ser que nem Se você Assim Freestyler Pra gente Pra ele é pra ele Porra Eu tô sem cabalete De colete Sem cabalete Cossete Peguei Porra Nenhum Olha, eu tenho um CR7 Tinha uns Sim, um time e pique Mentira Se tu não acredita Ranqueada não, mano É Diário Opa, Alp Vitinho suporte, pô Deixa eu ver o Vitinho Ah, Vitinho Pega aqui então, Vitinho Vai tomar na boca Liga só, né Meteu o pé Não Toma aí Eu tô ruim de Alpen Não vai ter pegado Vitinho, pega Alpen Com o ZNK Papai Teu fio, teu fio Ô, Vitinho Pega Alpen Com o ZNK, Vitinho Já me tu tem, Vitinho Ah, Vitinho, fi É na bunda Essa rambão também, né, Vitinho Aí tu me fode Ah, vou ter que voltar agora Pra pegar minha cara Tá fina aqui, ó Tem muito money, money Money, money Olha os caras Põem um drop aqui na frente Ô, THR Um salve pra mim, ZNK Sou seu fã Ah, descendo, descendo Não Ih, penei tudo Decap em índice Sessenta só Deitei um Boa Deitei outro Deitei outro Café Ih, penei tudo No carinha aqui Tem só um Batei Ah, papo Me é kill Só dez Capap Mano, kill O último é o do drop Eu tomei o drop Ai, carapina Eu gosto de fazer o bugadão de mira Mas, carapina é muito bom Não sei como não E vai correr Morre de primeiro Não Então não era esse time aqui não Que a gente matou três Ou ele comprou outra lojinha portátil Ó, é pra você também Ele ficou paradinho, menino Olha, carrega um coquinho dele Buki, buki Oxi Olha, carrega esse, três Rurras ainda, porra e uma Opa Carrega aí Ah, tá aqui, ó Me pega O cara tá com dois Você vai carrega esse De um drop De um drop aqui, ó Me pega Doze, vai, né Eu confio que nesse drop Vai ter uma Não, ele não é azul Grosso A azul não Ele não é vermelho É grosso Toma Tem drop vermelho aí Aqui tem lança Tem álcool Cara, eu confio que vai ter cara Qual é um lugar aí, Léo? Tem que ter petinata É que deve ter mesmo Um hangar ainda Tem hangar Fazer assim Tá aqui dando Criar lojinha, né? Acho que tem chupeta Dá pra gente comprar Olha o pifo Tá vendo aqui o meta novo É um meta, né, pessoal Com certeza Deve ser mesmo Deve ser mais fácil Porque é mais alta Sempre lá Tem lojinha roxa aí Tem lojinha roxa Cara, eu confio que vai ter cara Tem cara pique Tem neguinho Tá com o pifo que vai ter cara Tem lojinha roxa Tem cara só vando em... É pra cair Esse boneco tá meio escuro Isso é racismo Aí que eu coloquei pra combinar comigo O boneco tinha que não aparecer, né? Apareceu o boneco Ué, troca só aqui na frente Troca só aqui na frente Ai, caramba Leozinho, leozinho O oi Desce 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 Uh, outro Tudo o labirinto Os dois Um labirinto Direito, esquerdo, frente e passo. Direito. Não, tá correndo pra lá. Casa verde, casa verde. 2, 2, casa verde. Passando aqui. Parou arco. 59. Deitei. Tudo bem, não, mano. Nada bem. Correndo muito. Olha o drone, olha o drone. HP. Mano, esse aqui é o que? Hanqueada? Cara, não atira. Eu tô correndo aqui. Então, mata. Então, mata. Então. Pega a tirolesa. Salve, Sadduce. Pay-up nele de 80, velho. Olha ali. Eu peguei a tirolesa, hein? Nossa, Deus do céu. Eu vou, hein? Petinha, Leal. Mas não, hein? Eu vi que tem muito cara lá. Eu vou, hein? Mano, tem um cara aqui na direita. Eu vou ignorar esse cara aí e vou pegar esse outro cara aqui, velho. Nossa, saiu bala. Ó, vai, ó, vai. Me sai na bala. Muita fé. Muita fé nas crianças, velho. Tem muito cara aqui também, velho. Tão trocando. Você tá correndo, tá, não? Tá, não? Tá, não, velho, velho. Tá. Tá correndo, hein? É, um tiro aqui. Nossa, um squad lá na casa de madeira, lá embaixo. Deitei um. De costa ainda. É que tem outra, velho. Deitei outro. É assim. Um squad, eu acho, que causará ele. Um tiro, um... Correu, pra direita. Tem um squad comigo. Um squad rushando em mim. Um squad rushando... Vou fazer quebrar gelo nele. Tem que estar querendo correr que eu vou deixar ele fora, não. Socorro! Que sabor. Vou jogar nesse cara da lojinha aqui, logo. DT, já. Os dois? Tá, tem a chance, é um. Deitei um pé, metei um pé daqui. Costa, cara, costa, cara, costa. Pedrão. Bic. Deitei. Deitei, joga pra trás aqui, velho, cara. Mano, os caras vão casar verde ali, velho. Vai gerar o casar verde. Deitei, vem comigo. 150 aí, no casarão. Aí. Volado, bolado. Tem cara lá em cima ainda. Tem a estrela que mandou hoje, mandando, não sei. Não, vô. Tomando de cima. Não, cara. Tomando de cima. É deles, é deles. Eu não sei se tem cara. Tinha cara aqui. Tem cara lá pra cima. Tem cara lá pra cima. Não, burro. Ai, entendi. Tem mais importante, não? Não. Só me salvar, eu acho. Não dá. Tem parador aí. Tem um escolar lá embaixo. Caraca, pô. Ficou assim. Fizeram aqui o papo. Cheiro de pneu. Tem cara pedrão, é. Eles tão fechando pedrão. Vem cá todo o botequinho. Meu filhote, não. Não tem mais pra cima. Não tem mais pra cima. É, eu apoio a gente. É, mas tem que ficar lá embaixo. A esquerda. A negativa ali. Caraca, eu apoio. Mano, dá pra não pegar a coisa que eu acho. A gente pegar aí. É, pô. Pegar a esquerda e o negativo aqui. Fica a fé. Eu tenho 10 gelos. Eu tenho 7. Então, nós temos. Tentava pegar o gelo. Cara negativo, cara negativo. Cara negativo. Fingado. Cara, tá solo. Cara, se eu jogar com a direita de cara, direita, eu vou mirar em você. Direita, é. Mano, se foda aqui, eu queria brincar. Jura, jura. É o que a gente fizeram, velho. Coneco chato do caralho. Mano, tem que ir chegando já, velho. Tem que ficar direito em cima aí. Tem que ficar em cima já. Ai. Taca giro, taca giro. Cara, eu vou chegar também. Não dá nada. Vou ter que voltar pra casa, filho. Era pra ele ficar lá em casa mesmo. Foi mal, não tem nada. Eu tava bunda, se a gente ficasse lá. Boa, Leo. Boa. Adorei o capa. Ó. Se a gente sair, é dash. Tu confia, Luna? Dash, tapa? Gelo e dash. Então, eu acho que tem essa linha nada ainda. Dá não. Vai carregar aí. Vai carregar. Eu tô esperando a Karina me mandar essa linha aí. Se até quando ela mandar, aí eu faço. Tem gelo ainda, velho. Fazer dois gelos, pegar C aqui e jogar pelo barracão. Freestyle play, jovem, lindo. 1,68. Não, tá louco. Não, joga por cima. Não, joga por cima. Mano, eu tô com vocês. Qual o canal do Lasso. Acho que não dá não. Cara. D-dh, znk, zz. O outro é znk, sei lá. Arroba znn. Ai, me viu E o outro é Leozinho Ô, as 7 é food Não confio no Leo, só porque Quando morro, Leo, joga pra cima do Pega o gás, foda- Não vai conseguir passar Não vai conseguir passar É, é, pegaram e focaram em tudo Pois tá com duas kills nojento ruim Olha lá, sabe nem atirar de alp Eu amassei, 19 kills Fui eu, cara Ali teria de caído Ai, meu Deus Leo, seu gás não tá funcionando? Ai, ele Rapaz, o mundo aqui é bom, hein Essa foto acertou agora Quais kills os caras fizeram? 10 13 kills os caras fizeram Até eu fiz 5, eu fiz 4 Até gato fez quantas? Agora fizeram 15 15 kills É que eu quero fazer live E não tem 50 inscritos aí Eu quero Mas não precisa de 50 inscritos não, filho Não precisa, pô Tu só tem que esperar um dia pra fazer É, só precisa solicitar lá E os caras liberarem um dia, mano É um dia pra poder fazer live Não acredito Desse cara morrendo na peste, velho É não E ninguém, tudo certo, hein? Fizemos 17 kills, velho Aí foi zoado, hein, velho Foi mesmo Não, ninguinho Não, 19VT, tô bem, tô bem Tem 11 inscritos que já começou bem pra caramba Começou melhor que o ZNK O ZNK começou com 0 E agora tô com 90 O ZNK começou com 0 Não, né, cara 40, eu acho Então tá suave, obrigado Garantir um inscrito Valeu, Kaique Tamo junto Já bem-vindo aí, rapaziada Que chegou aí, ó Na live Hoje a gente vai jogar diário, mano Normalmente eu jogo com um inscrito aí Mas hoje eu vim trazer um conteúdo diferente, velho Entrega diário pra galera Entrega diário pra galera aqui Eu fico ainda? Eu arrumou isso ou, ninguinho? Não, deixa ele por enquanto Ô, ninguinho, por que tu não configura isso aí depois? Ele faz live Ele fez live mês passado Aí agora ele tá fazendo live esse mês Que é pra compensar o mês passado Aí faz uma live por mês Ele não, né? Só quando eu quero, na verdade A cada um mês Quase É que tá acabando o mês Aí não podia ficar sem Não pode É que tá vindo comigo, né? Eu tô voltando A ter um pouquinho de novo É, tô voltando a não fazer live Quando se é esse teu canalzinho medíocre Até derrubar Ô, Braz Na moral, com todo o respeito Vai tomar no meio do teu Tá preocupado por que, Souza? Porque é o teu ADM Vale Ok, rapaz O que aconteceu aí já? Você é uma delicinha Assim, tá sumido Tô mesmo, velho Eu não tenho tempo mais pra fazer nada, não Ah Eu crio Eu não tô jogando dinheiro agora Só sem esperar Depois, né? Tem um das nove Depois, né? Tá vago Depois tem das dez Depois tem das onze Tem da meia-noite Dá uma Aí pode começar A criar sala 10 horas, ó 10 horas vai acabar Depois só menos de 40 Me dá ADM fodástico aí Já tem ADM fodástico aí Tu só faz merda, cara Não vou te dar ADM não Uma influência Não, eu sou uma boa influência Na verdade Você tá com ADM máximo, né? É uma boa influência do TH Sou Pra prisão É sim, bom Felizmente, felizmente, né? Pessoas que são ingratas aí, velho Verdade, né? Foda Ai, gratidão Eu tô aqui do saco Eu não sei o que Eu tô aqui do saco Tá com melhor ADM Tá, ele parou de fazer mesmo Só que o novo Já não faz Mas o saco Tá funcionando Ô, por que Sumiu a sala daqui, velho? Deu gol na sala, não? Não E falar no TikTok, não E tá falando no YouTube Verdade, né? Aqui, ó Isso aí Tá na sala, Tego E por que essa barra branca em cima aí Ainda não tô lá, hein? Não sei Nem sabia que tinha uma barra branca ali E por que esse moleque da Guido tá aí na sala, velho? E o Leo chamou Quem chamei? Vitinho? Não, pô Batata Batata, cara Batata Será que Será que Ele tá jogando também lá um Batata 5x5 Não consigo ver a sala, mano Baixei já os bagulhos Só tem que Ele tava nesse slot 5 agora ainda, mano Isso aí, ó Não tô lá aí Mas tem um mais fodástico Não dá nem pra fixar Tu já tá com mais fodástico, Otário Ele que é o administrativo Já tá, cara Mano, amanhã pra entrar na revela do líder Ah, eu conheço ele Ô, ô, ô Braz Ô Braz Pega o meu Pix ali na descrição Tem atenção e fixa pra mim, faz, por favor. Relógico. Mano, é só fazer o que tu sabe, tá ligado? O like aí ou desfocado, valeu, né? Desfocado é tu, fi. Desfocado. Não tô, burro, eu acabei de... Valendo, mano. Eu... fazia que eu sabia, depois eu não queria fazer o que eu sabia. Tu já tá com... ativo, cara. Eu tento fixar essa minha mensagem aí, tu não consegue, né? Valeu, burro, eu não entro. Não, 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 não. Eu não tenho necessidade. Meu mouse era branco pra ser um preço. Claro, mano. Tu não cuida, né, cara. Cobre-se que vai ficar... Afundei, 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 afundei. Vai ver a dagoa nisso aí. O cara que deu do E.A.V. Eles fizeram... Fizeram, acho, que deu 7-5. Oh Brás, pensa uma mensagem aí, faz favor. Quem foi? Perdão. Eu, tu faz uma live por ano com preguiça, eu que sou desfocado. Sem. Tem ideia que se tu ficar ansioso, tu perde as coisas. Eu sou focado. Vou jogar relaxado. Mais focado do seu nome. Tu começa a ganhar as coisas. Tira. Viu, o Léo ficou sofrendo a base da Gold, ok? E alá, por que não falou essa verdade não? Falei, pô. Ah, para de fofoca. Sério fofocas. Só verdades. O TH, o TH não gostei aqui, ó. Sua escrita vem me xingar aqui, chama desfocado. Oxi, como assim? É. Foi mal, mano, desculpa aí. Não, imperdoável. A respeito com os amiguinhos. Eliabner. Oi, meu amigo, um abraço. Sem mancada, cara, doido. O nome do cara é Eliabner, mano. O cara me tirou da sala, o TH, mano, porque... O que ele tá falando? Não é quem usa o nome de Luna, não, né? Não, pô. Tá escrito aqui, Eliabner. O nome do cara, Eliabner. Oi, meu amigo. Ah, pode ir, pai. Um abraço. Não tem que colocar um... Nossa, velho. Não fala nada. Fico calado, Eliabner. É só verdade negativa. A verdade dói. E o Wanda, entrei no canal, ele tá escrito... Odeio Eliabner. Eu acho que é um fã do Niklin, ó. Fala nada. O que tem meu nome? Não sei, velho. O que tem a ver o nome do cara aí, neguinho? Nossa, velho. Cê não caiu. Agora não pode ter um cara feito o mesmo nome que você. Ô, Leozinho. Fica quieto aí, Leozinho. Ô, Leozinho. Fica quietinho aí com essa bombinha sua que explode, ó. Meu Deus, Leozinho. Porque tem um abobatão pra nossa casa aí. Fica quietinho aí, ô sou o troço. Aqui é jogar o cara, filho. Ele não tem outro argumento, velho. Não tem outro argumento. Não tem outro argumento, não tem. Não, ele tem dois argumentos, Leozinho. Vê. E... Fica na minha frente. É, fica no outro. Time. O que é que eu falo aí? Dash. Ruff. Dois capas de 24. Dash. Ampapou. Passa. É, cara. Do nada, velho. Do nada. Aqui tem meu nome. Ele abre dentro foda, tu viu? Foda, né? Se eu pudesse, eu mudava esse nome. Porque o nome mais rico que um ser humano pode ser nomeado. Vai fazer o quê? Deus, ZNK. Que sense horrível. Não entendi, não entendi. Ô, Niguinho, qual foi? Eu tô rindo com meu chat aqui. Algum problema? Tinha cara comigo aqui. Ele tá aprendendo. Entendi, né? Seu inimigo é Leozinho, não. Eu, filho. Foi mal, moço. Esse é horrível. Não. Tô com a melhor sense. Para. Tem cara na tua frente aí. Tem uma marca no drone. Ele tava no sentir o pedrão. Mas, Margot. E pew. Eu tava na live desse neguinho, mas ele maltratou. Niguinho, que... Só porque ele chamou o diabo, né? Caraca, filho. Onde seus raivos? Que isso, neguinho? Maltratou o cara mesmo, filho. A vergonha é essa, cara. Tô falando em Forge. Eu entendo porque tem uma caixa bugada aqui Foi mal mano, foi mal Eu não sei porque ele te tratou mal Mas eu acho que é porque é o nome dele Cai todo o que eu queria Ele inventou palavras Essa foto aí Parece o meu mano também aqui Ele abre Eu desci Ei neguinho Entra na minha live aí E tu vê uma foto que tem lá no Facebook desse cara aqui Eu sei viado, é o filho pegou minha foto lá de 2022 Derrombado Calma aí, deixa eu ver isso aí Deixa eu ver essa história aí Ô viado, deixa eu ver o bagulho Deixa a viada aí viado Irmão, mano meu, meu Deus E o leozinho não fala nada Caraca, é hater mesmo Ele não tava brincadeira Caraca Bebe água aqui Pai de rir, cara Pai de rir, cara Pai de rir, cara Pai de rir Pai de ninguém não E a vergonha 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 Já tá, cara Não enche o saco Risada horrorosa Credo Ô Luna Ô Luna Luna Não falam nada O cara daqui tá aí Fala logo aí Essa câmera aí do ZNK não tá braba? Cambeira Acabei de ver Cambeira Deitei, deitei Tá chegando outro lá 86 no capa e um peito no 45 Controlei Tá salvando já Controlei Deitei de novo Só na pedra Deitei também Deitei Deitei Deitador Deitador Cadu Porra Ué Ah tá Não é pra falar mesmo Tá errado Tô trocando Tô trocando Tô grudando Melhorzinho Lodinha portátil Rapidão Ah tu não tá né Deitei Chega Chega Puxa E eu joguei um mod aqui Veio Eu morro O mobile morre Ah vei Tá explicado Porque eu não abro live Amigo tem mais nada que se você Venceu o neguinho Em live Tem o ZNK Mano Só procurar ZNK Ah procura nada não Só que ele não tem nada Só que ele é tímido E não gosta que fique visitando o canal dele Só tenho haters E eu ganhei mais um hater aqui Do nada Tá live do TH ainda E Kaique Tudo bom Qual ele pega Calma 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 Vai 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 O cara tá marcado onde Nem vi Calma aí Na nossa direita Ah Pra mim é mentira Socorro meu time Socorro meu time Opa Do TH aí Pra ele parar Com gracinha É sempre assim né É sempre assim Eu vou jogar Nos cara aqui dentro Joga aí Que eu tô Tô na merda Ali Não precisa de guia Jack Cadê a sala Liga Olha lá Olha lá Esse Ah Braia Meu Deus do céu né Tem no morro do jeito O Braia Procurando É o Braia do seu time Ou o TH Não sei mano Se foi o Braia ZZZK É ele mesmo ZZK Meu Deus Por isso Por isso Tá vendo Viado Vaza daqui Esse nome Caraca Eu não mude Eu acho que comecei a chorar Olha o meu carrinho favorito Peguei Salve E aí solda Deixa eu ver se eu tenho a sala aqui Demorou E aí Nossa Quebra 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 Ai ai Rapaziada Vou baixar um negócio Mas daqui É o Roblox É o Roblox Com vocês Irmão Eu tô no meio É diário Tá ligado Quero dar um pontinho Pra ele Ele é meu amigo Oxi Que Fugiu É uma pergunta sincera Tem que 300 300 300 300 Tem cara Tem cara lá Do outro lado Do morro Negativa Dele Tem cara Tem na esquerda Também Olha isso Cara Eu dei cap em um Nossa Acabou meu gelo E eu não tenho mais kit Olha Como que eu instalo aqui Portal Mano Vai vagabundo Morra que eu morri Que? Eu posso fazer ozinho ver Vagabundo Tá aí Agora Fudi Tá ferrado Desenho Melzinho Tá Eu vou ver se eu tô pra lojinha Então É legal Perfeito Boa Boa É muito bom Na boleia Já te falaram Isso aí Perfeito Melzinho Confio 1v4 delay Leozinho Vai morrer agora Opa 2k por 52 Menos 100 Mais um kappa Mais um kappa Meus sentimentos Leozinho Vai Leozinho Meliza logo Se eu seguir Você me segue Não Tá certo Leamner É de fuder Olha lá Ô neguinho Teu hater chegou aqui Oi meu amigo Um forte abraço Pra você É nois Um forte abraço Nossa amizade é top É top É top Qual o arroba do neguinho Meu Deus Neguinho highlights Rapaziada Se vinha aqui pra zoar Que ele nem vem Pode ir então Rapaziada Pode ir Ih me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Ferrei amigo Tá 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 Boa Ai Nossa Que dor nas costas Nossa Meu Sabe o que é isso Fung Tivite Para de coçar Cara Pra te ensinar Agora Você me pode Espera Acabar a partida Aqui Por favor Obrigado Agora que entendeu Né mano Agora entendi Falou assim Por que tu me juntou Uma moedinha Com o irmão Aqui Com o Payday Ai pra poder Verdade Poder ajudar O amiguinho Cagou Pra tu TH Cagou Pra tu Ai Salvava Mais Tô velho Tô velho Tô velho Deu a vista Pra salvar Ele gasta Mas o cara Não Vai salvar Lá Vai salvar Lá Ai Ai Tu gastou A mueda Filo da Ah Não Eu tenho 200 Aqui Certo Ele tá com 600 Ele tá com 600 Bora Ele vai Ele vai Agora a gente Venceu Vamos na vida Ei Tegar Tu que é um ótimo CPT Eu vou pegar Esse morro Aqui É uma boa Zé Sabia que é uma boa Acho que é o único Muito boa Que dá pra fazer É isso que eu vou fazer Ai Olha lá o outro Batendo na árvore Era ele Abre Ele decidiu Bater Abra a Zé Vou retomar Para minha live Favorita É nóis Ele abre Mano Um time Aqui em Mabel Voltei Tropinha Mais fraco Do que nunca Você já DM Fodástico Ele vem cá Tem cara Contigo em cima Ah jura Nem percebi Nossa Eu nem vou me meter Nessa trocação Posso alguém Comigo Eu me meto Então vem Mas é Não Ele nem sabe De mim Ele nem sabe De mim Bom Então acho Que vão me ver Então Mano Preciso de deitar um Eu encosto O problema é deitar um Tem um parador Lá na frente No 70 Mirou na gente É Vendo no outro Passa lá Agora ele sabe de nós Pegou o portal Um squad Um squad rushando neles Dois capos de 20 Olha essa Focou em tu Focou em tu Focou em tu Mão Virei Boa Ele abre Deitar 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 Roubaram Minha kill Ai Peguei Alp Socorro Morri Deitar 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 Fiquei um tiro Tega Tá solo Tá solo Tega Muito medo Deitar Vai subir Dois caras Aí Eu diria que eu morri Dois caras Um da de Carapina E o outro é de troca Tá subindo o morro Já 151 Acha aquele lá que tá Miado Que tá parando Lá Pronto 150 Direita É Teste do gelo Ai Tem gelo Tá bugando tudo Vai fazer granada Ele Perfeito Olha Olha Essa bomba Ai Veio Deixou um tiro PD Caraca É louco Delevei Minha Eu amassei Salve Rei Visão Souza Meu amigo Manda uma Casado Com a mãe Do neguinho Highlight Salve Viado 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 Que mandado Mas Ô Luno Não tô te entendendo Isso é hora Que isso Não é hora Não Zero Que Foda-se Acabou Acabou É louco Mano Pelo menos Eu consegui matar Tendo chamado de mobile E vai ter mais alguma coisa agora Já dá pra encerrar lá Já dá pra ir dormir já Já dá pra ir de comer De comer Ninguém Nada ainda Cara Ninguém tá sofrendo ali Nada ainda E o pico Os cara Os cara vieram pra lá Do neguinho Só pra perturbar o cara Viado Por favor ZNK Ô Ô Ô Pode dormir não Mas não Salve pra mim TH Salve Salve Casado Com a mãe Do Dão um ban De dois anos Aí tu vai ver Podássico Ixi Ixi Regidit tá sem mano Tchau Regidit Aí Regidit tá sem Inclusividade Manda um salve pro ZNK Ele é o Seu fã Salve ZNK Tô com Cacete De nada Assim Rapaz Eu não sei nem resolver Nem sei como Como responder Voltei Cheguei E aí Ritão Ficou a boa Rio goi Rio goi Cara Tava tentando Tô esperando Aí tu zagou Né Mano Tá caindo Tá travando No jogo Feia Agredindo Tô agredindo Tô agredindo tua mãe Que isso cara Parceria Calma aí Já vou Boa noite Deixa eu entrar no treinamento aqui Pra ver se eu tô bom Eita Salve Manda um salve pra mim Leozinho Trazado com a mãe Do neguinho Já toma banho Comigo não tem esse bagulho aqui não Opa Eu queria abrir um neguinho do multiverso De outro Ô viado Sem mancada Os cara que eu Viado nunca vi zoando eu Os cara tá Nossa Mano do céu Mano Ó o pé De nada Pra mim Calma o SES aqui Bora Não cara Acabei E eu deixamei Tu não aceitou Agora tu A equipe tá completa Aqui Tira alguém aí Não sou o dono Eu TH Calma aí Deixa eu cria outro grupo aqui Tira você daí Se eu jogo mais Não joga assim Boa Também eu aceito aqui Tá bom Tá vendo o que eu fiz aqui Tá jogando quatro aí Oi Tá jogando quatro Eu Tô 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 Não Não Tô No cinco Viado Tô Perdei Opa E TH Olha isso Como foi Ou foi Ah TH já preparou decolagem Ah Tô Transmitindo live Viado No discord Foi isso O TH ajudeu Eu pegar a elite De honra Ajudei Mano Nem sabia Não Tudo bom Nem tinha percebido Nem que sabia Veio Pô Mas eu nem joguei Hoje de tarde Até ouvir meu vídeo Pofoca Soube TH roubar A conta do Master Ele soube não Nunca mais tinha visto O Master Nunca mais tinha visto Tudo Luano Lisboa Mandou mensagem Mandou mensagem Pra tu Quem é que você manda aqui Oi Lisboa Aí eu Ficou É Fotos Vai dentro Vai dentro Vai dentro Oi Minha mãe não é tua tia Não é fudido É o que tua Foda-se Você não começou o CS não Léozinho Começou Acabou de começar Inclusive Oi meu amigo Ali abre Vai pra puta Que isso cara Mas olha Não vou olhar mais chat não Não adianta Aquela é o peixe dele Ele arrasta Caraca Sinto muito Mas não gostei da live Do seu filho Ele só me xinga Não vou fazer live não Perfeito Cara Esperar alguma coisa Vênica Perfeito Achei que foi pouco ainda Tinha que sair com depressão daqui É um randos Aladino Aí ó Que esse cara Ele é meu Ele é meu maior Amigo aí Acabou de falar aqui ó Amizade pura Aqui ó Sai da frente Nossa Morri Puff Tocou a rua Vou morrer na rua SPR Capa 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 Queimado Queimado É tua rosca Entendi Você voltara Atrás E pra mim Tanto Faz ir pra mim Tanto Se você gostou Voltava lá E xingava ele Tá ligado Esse cara De diário Só papar Kill Eu leio a mensagem Entendi Eu fiz zero kill Como que eu papei Nossa O cara é bom O cara é bom É o Agora que eu sei da gota Entendi Quanto tempo Tava com preguiça De vir Um mini Crypt Tá certo Tem que se viciar em alguma coisa Se não é droga Né Voltei meu amigo Mas Venha te dar tchau Por direita Com essa gozação Com o neguinho Highlight Eles embostam a sala E neguinho Tem sala não E eu tenho um diário Agora Vamos ver Essa gozação O cara mandou Tchau meu amigo Tchau Vai com Deus meu amigo Ô Leo Só uma pergunta Essa pouca vergonha Esse gatinho Na tua webcam Não quero botar uma bica Mas eu dou a vida Pra finalizar E vai lá Os cara da um time E papo Você dá a vida Pra finalizar no peito Dá um time no cabelo Aí você finaliza logo E a gata Eu tô jogando Olha aí Achei você Seu lindo Achou Procurar Cadê a bica Cadê a bica Osh Meu bica sumiu aqui eu me senti mais em casa sabe eu vi que eu fui bem tratado eu ruim mobile boot carregado desfocado só morre não fica vivo dois minutos horrível sem senso mesmo e aí e aí vai fazer o que é o que eu tô ouvido tudo vai fazer o que é o que eu quero aqui ó nossa é o bom que ele é o chat também dá para saber já é a hora que tu mandou aí ele leu tá vendo passou de frente você entrar lá é o que é o que é o que é o que mandado para fora te xingando oi 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 ele me xingou vai lá na não não é só para o vídeo é eu falava me lá e venceu posta Me dá viu! Me dá viu, otário! Me dá viu! Pelo Dash! Ô, Leozinho! THZ vai jogar! Capa, capa, socorro, me ajuda! TH! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Tá, Tintinho, THZ! E vai com P4! Vai, Tila! Vai com P4! Vai, Tila! Foi isso que o TH mandou te dizer! Olha lá, a tramoia contra mim! Cara, não tem vergonha? Só ir lá e chamar o Tintinho pra jogar, tá? Tem vergonha? Falaram que foi tu que mandou! Ih, que peça! Você pegou o meu N945, Leozinho? Não, acabaram de... Eu falei que eu xingar ele! Acabaram de falar que tu mandou! É, garoto, tá contra eu? Não tô entendendo! Tem que ter o meu cupicha! Claro que não, né, velho? Nunca, nunca acerei contra tu, não apareceu! Ah, não, negão! Falou, tá falado, né, irmão? Eu sou seu pai, eu não sou seu pai mais, sim! Muito obrigado, cara! Não, pode até ser, mas não é assim! Pra não ter ganho, tu viu? Oi? Tá desido, é isso aí! Eu achei que... Achei que a gente tinha uma confiança... Falou, tá falido! Que bom, nada! Eu vou só reformar esse time aí! Quem tiver ruim, ele não tiver sem cal, né? Qual foi que tem bicamia mesmo que é do Leozinho? É, o Leozinho me copiando na caruda! É, o Leozinho me copiando na caramba, né? É, o Leozinho me copiando na caramba! Ele vai ir dormir, a botecada dele é sono! Olha, o Leozinho tá falando aqui pra te continuar falando live! Roda-se! É, o Leozinho tá falando aqui! É, o Leozinho tá falando aqui! É, o Leozinho tá falando aqui! não tem condição não, tem condição não a live aqui só acaba 3 horas 20 minutos o máximo Zênica tá off já, mano, já desligou tudo claro o de hoje ele vai me odiar ô neguinho, antes de lançar o diário acho que dá gol, neguinho é neguinho, pelo amor de Deus, cara, para de trolar ele não passou os últimos, velho quer se achar, quer se achar ele quer ser os últimos, aí é perto do diário viado, passou agora, vai dar gol 9-14 cara, o leozinho é um final de... passou agora, sim mano, tá bom entra logo aí, tá bom então você vai ver aí que hora que vai dar gol o seu lixo tá logo não vou nem falar nada não, você é meu filho ah, beleza ah, mano, não gosta de jogar nada na cara não é qualquer, beleza, você é foda joga aqui na cara, viado o cara ganha do PH e se acha o ban assim, mas quem falou isso aqui? ah, mas eu tava falando de... ah, meu Deus do céu meu filho meu filho meu egg right meu egg... meu egg left me empalou oh, verdade, deixa eu botar aqui, elogio portátil ah, tô achando a sala lá não, viado é, né, pelo amor que deu e tomou um gol, querido eu botei errado, ele eu não tô, velho oi amigo, um abraço mano, essa foto ficou muito boa ficou muito boa essa foto, velho teve um carinha que fez uma foto assim, minha, velho toda vez tem um carinha que faz uma foto do vídeo, mano pega aí a foto sorrindo, mano toda vez tem, mano desligou mesmo neguinho tá sofrendo, mano tô falando não finalizou tua live, velho não só não tô falando com o povo do chat, não olha aí, velho olha aí, ô rapaziada, tem que entrar aí na sala aí já não tô digitando errado foda ah, então eles me mandaram errar depois tá mais TH TH só faz skin feia tá aqui, pô encontrei tá, não entendo, não entendo eu sou um velho idoso TH, tão falando que tá skin tá horrível aqui, TH foi o quê? tem os fãs aqui eu nem digo o quê, mas tão falando que tá skin chegou o TH sorrindo na minha live tá vendo, é muito boa Thiago tô falando que tá skin tá uma merda aqui ah, encontrei agora qual é, qual é o nosso slot? Thiago, Thiago qual é o nosso slot? slot... adorei a foto a foto da lenda 10 mas tem cara no lote 10 é o 10 é o 10 ai meu amigo, é o... chadrei pode pegar a luna falando que eu sou skin ah, é a luna? ah, então já sei que... comanda o chadrei do azar deixa de ser sempre a boa deixa de ser sempre a boa pqp olhazinha é a bomba já vai de boa também parece que Deus filhãozinha vem aqui filhãozinha é bobo, hein viado tá mais de boa pô, eu acho eu acho que o leozinho deveria colocar no banner, mano dele a foto da coça dele, mano é verdade, cara ficaria da hora não tem isso, hein já vai de banha foda ficaria massa pô, não é fake não, velho a menina tem 4 mil amigos ué tu tá pensando tu tava calado procurando a menina se a menina era fake ou não lógico não, Thiago meu deus é o TH sorrindo tu viu o TH sorrindo tu viu o TH sorrindo foi lá na live do Nick o menina falou assim não ouvi lindo, hein mas eu falei isso aí eu vi chico olha assim, o cara se desculpando agora você tá achando que é verdade olha ali não, mas o mais legal disso tudo é que ficou legal a foto, fi tem o pai ali embaixo, ó olha você tem lá o THC tem lá o THC tem lá olha tem o que tem o que tem o THC olha aqui tem o foda ok o Léo me baniu achou que ele me odeia odeia o Léo ele sempre odia todo mundo que tem God no nome também tem 7 que ódio oxe a verdade que ele copiou eu fala fala, fala pra ele o que mano? o que? o que cara? quem copiou? o aluno aqui todo mundo aqui ah, o PH ali ó tem 7 no... eu não falo? falou sim eu falo aqui então o Léozinho falou que tu copiou e ele pegar tá na live tá na live eu mando pra ele mas fala pra ele que o Eliado meio que mandou eu ir lá falar da bomba nuclear que ele tem faz nada não faz nada não ele voltava que ia bater uma banda de novo e aí então os poderes sempre acho isso já podereis poderes poderes que ele me romper já tem que ver já tem que ver já tem que ver tá certo? tá certo? eu quero saber cadê meus ADM? eu não tenho nenhuma ADM na minha live melhor que eu tô pensando nisso também nem fácil pra quê eu ter ADM tudo tão dormindo cadê a tua ADM trabalhadora Comi-tequinha Lançou, largou a vida Desse trabalho Tirarei o ad Me coloca Ih, olha lá Que papão Que papão Eu não, eu morrei Eu só tento propagar Alegria Ai, olha que sujo Eu quero ir dormir, mano Deixa o HFF Tá de boa Quero ficar rico Se eu tô aqui, é bom Seu mente suja Ainda não Tô aqui na live do colega Falta pra te xingar mais Beleza, mano É só É só É só Tá na hora de me lixo Até ponto É vírgula Ela colocou tudo Tirou um print do meu gatinho Botou como foto de perfil Vai matar, ZNK? Vai matar Não Boa, Léo Por que, mano? Léo O ZNK agora Ele é pacífico O Guns Bad O Guns Bad ali Vou xingar o Bad Bad Ah, é Caraca, agora Tava um olho coçando Agora é o outro? Mano Os cara Chamou os cara Pra sala Pra tipo Se não tiver vaga Pra jogar Qual a senha? Não tem Vxu Vai xu Ah, mano A B4 pra jogar Aqui Ah, tava mesmo Lá aqui Jogar Ó, Farofa O Farofa Tá na gun Quem não falou Que tinha saído? Eu acho Mas eu não troco O H E eu aqui Verdade Tu tava na guard Tiraram lá Panelaram tudo Teu pai Pegaram ali Não quero não Valeu Se quiser poder sair da live Também Eu tô muito desumilde, mano Por que que eu sou bem, Léo? Ganhou das oit Pra tudo, Léozinho Bom, pra tudo Eu sou bom, né? Gostou da minha foto de perfil? Gostei, gostei Muito foda 17 contas Aqui, tá, Léozinho? Manda pra conta do pai Cadê? 17 contas Eu sou um Muito bom Morrer pro verificado Sai da live Não Verificado não Falta morrer pra pute Mas não foi verificado Mas veio comigo Vitinho Você fez Para de caô, Bras Vamos ver quantos kills O Vitinho fez O Vitinho fez Uma kill Nas duas quedas Ele fez uma kill Duas quedas Você ainda quer meter esse logo? Tá pior que o TheFox TheFox fez uma kill Três quedas Ah, né? Você ganhou? Ai, cara Já era apostado doente Verdade, né? Os 8th fez 13 Os NK fez 4 Os NK eu sou muito bom Sem contar que eu Fiquei zerar Ô, Nego, tá bem? Visão, Luna? Tô bem, e você? Pô, nem tinha visto a minha strata O cara que me frustrou? Pega, digita aqui no chat O nome do carro do Alvin Mas não vai falar nada não É o Ledo Alto Com eu no squad, burro Burro é teu pai que te fez? Eu, Ledo Alto Foi um barrigo Que bom, tô bem também Pô, graças O T.H., O T.H., O T.H., Cadê tu? O T.H., Cadê tu? O cara fludando aí, ó Cadê, cadê? E aí, Zeni, qual é o nome do carro aí do Léozinho, mano? Força Fala a mesma coisa que tu toma banho aqui a todas as coisas Entendi Oxi, oxi Vamos, o T.H., o T.H., ele anda com neguinho, ele começa a suar O T.H. não é assim Fala o que, moleque? Tô todo aqui Fala, não é assim A ganha te se suja Confia Fala, você não precisa Fala o que tu fez dezoitão Fala, você não precisa Fala, você não precisa Fala, você não precisa Fala, você não precisa A, você não precisa É a rolação de maior Pá, você não precisa Pra se fazer Fala, você não precisa Fala, não é assim Não, não, não é Meu Deus, velho Pá, o cara montou panela pra vim jogar o bagulho não me parece aqui não cala a boca, mubaio você viu lá, Leozinho? quem você favorite? que é a sua patroa que eu fico aqui aん te expulsou você também é bom nossa, Leozinho foi fazer piadinho lá que yo muta é a patroa dele que expulsou a linha de novo hora de dar puyar, hein, nego não sei não, hein, ô- ô- ô, Nona o cara montou a panela aqui vai ah, mano, vou-vos montar minha tela aqui o cara vai ter lá, velho chevette? vai chevette, chevette vamos ver não vou montar minha tela não deixa só aqui atrapalha Hoje a live vai ser só na... não é com esse cano, ó Mano... Ela cuida de você, parece um filho Que isso? Não, ela é assim mesmo, ela... Vai numa live dos menores falar pra beber água Só pra mim na live é aquilo, o salário vai ter lá, a P.H. vai ter lá Pô, é nossos fãs, né, velho, sabe o que? Sabe que não aguenta trocar... Ah, pior que vai ter lá, ainda vai ter lá na cara de pau, cara, sabe nem fingir que não tá pegando E não sei qual que é a graça disso, tá precisando de dinheiro Tô passando fome, queria ir comprar uma marmita Tão, né Gatinho, hein, é que você não viu meu p... Ai, ai, ai... Não viu de menor, não viu de menor Mano, eu vou esquecer o pessoal pegar da minha live aqui, o bandido tava sempre, cara Tamo aí Pô, eu tô vendo uma receita de coxinha aqui Sabe aqueles ovos lá de Páscoa, que é, tipo, os barquinhos lá, recheadão? Só que de coxinha Parece bom Olha a gente pessoal que eu já banhei aqui, ó Matheus Matheus, Lincoln Silva, Trama Misterioso, Sebastião, Alisson Silva, Hugo Casado com a mãe do Neguinho, Thiago, K1zinho, Walter Oficial, Vinícius e Eliab Trama Misterioso foi eu É louco Só responde mulher Jamais, Thiago Então eu até falei pra você aí que você tava com a foto do TH Só responde mulher Tá metendo louco É, Neguinho, Neguinho Clica no texto dele aí Só tirar o ZNK do time, daí vocês não boiaram Boia lá Eu vi, eu vi, eu vi Tirar o ZNK, ô Lu, o que é isso, Luna? Não pode, ZNK tá amassando Carinhosa é ela, né? É, daqui a pouco ela começa a xingar, aí você vai ver Eu vi, eu vi Achei Olha, que beleza Perfeito Nada, Sim Continua assim, Lu Olha Ó, José Neguinho tá em live Do carro do Léo Neguinho, diga o nome do carro do Léo Neguinho tá descendo fazer live Ah, eu tô com mochila Ah, caô, viado Nossa Fim do mundo Meu Deus Cuidado, trova Cuidado família É o fim do mundo Já era, família É com dama aqui Cara, tá de mochila A habilidade dele foi embora A habilidade dele foi embora Cara, fez um drama ali fi O cara fez um drama ali Já pode ligar pro Samu aí fi Ah, ô Nick, já passa o endereço da tua casa aí fi Já tô mandando Digitar bomba Caldo Nick Do Leo Ah, o Nick não tá brincando muito já Só falei do bagulho O Neguinho ficou quieto Malcante Mas tomei um susto Meu, meu, meu Foi mal aqui O cara fez um draminha aqui Ô Neguinho, fala alguma coisa aí agora Neguinho, sua trouxa Leozinho, olha Leozinho, olha Leozinho Tá parecendo criança Leozinho Fez 18 anos, ficou mais infantil Fica aí embaixo Fica aí embaixo Qual é o nome da bomba? É um Corsa mano Nossa, quem foi que deu o sacão merda? A força é bom, a força é calmo Nossa, relaxa, socorro Socorro Eu vou morrer Olha aí Olha os NK, olha os NK Ai, eu não sei o que é que deu o sacão de merda Vé, que me jogou no meio do mato Tô caindo no meio do mato, que foi ruim Tô caindo no meio do mato, que foi ruim Tava seguindo algum doente aí Que eu não sei quem Ai eu vi o trem bala aí ó Caiu lá embaixo Boa TH, boa TH Véozinho caiu TH vai cair Boa TH Ai acabou a bola Ah acabou a bola Acabei tá bem Oh Cavaria Deixa eu morrer lá Deixa eu te ser tu Ragaz Será como, viado? Ôh, Terecar Não morre, não morre Não morre, não morre sobe no irmão mas já tá bugado eu vou ficar dando umas lagadas eu vou finalizar a live tá por reto, deve finalizar aqui já nem avisa, só espiraleza é moeda do teu lado aí, não quer pegar não te brigar 100 FPS já dá não, eu vou finalizar 100 FPS? ele tá reclamando de 100 FPS pegamos esse fio de cara, ele não salva o cara velho toma no fio, não sei se tem cara lá em cima tem cara, o leozinho tava lá em cima quem tava lá em cima? ninguém tava lá em cima tava lá em cima, depois desceu aí ó, aí aí ó, vamos pra aro olha o cara que do lado aqui ó pode mesmo caraca meu nó só tem pau de família só pau de família ch eu parei de existir existir pra você né oxe como assim mano? sabe que eu to focado aqui cara que eu aqui viador fui eu cara? tava olhando no chat aí eu vi, já tinha passado é verdade depois preciso pedir desculpa a ele casa marrom vai tomar tiro tomando tiro casaram casaram, casaram deitou um boa salvaram ai velho ah não tá muito ruim pra jogar meu deus travando é fazendo live vou, vou, vou finalizar quase deita o outro que desceu a 2 squad dele finalizar essa força é a louca vai só ver não é uma aqui é é esquerda, esquerda comigo mano que porra Ah mano, esses caras estão telando, eu não vou me esquecer só não, velho. Os caras compraram pra falar que não tava telando, né? Como isso, se segura a dedo mesmo. Já fez telagem, não cai no jornal próprio, tamo junto. Também vou fechar a mina, vai lá pra lá de TH lá, quem quiser conversar. Tela aí, tela aí, tela aí, pra tu ver se tu... Tela aí, olha aí. Os caras vão vir atrás dos NK, aí ó, fica olhando. Pera. Acho que os NK tá melhor que a mina, filho. Meu carro, bebê. Esse NK foi o único que não matou e fala da causa, verdade. Nada da minha lágrima, meu Deus. Ó, ó, o quê? Devou aqui? Boa noite, amigo do peito. Henrique ZNK. O que é essa foto aqui, filho? É, pegando um cara... Pera aí, é tu ali naquela foto, é? Não sei. Então tô vendo. Um moleque de jovem. Não, não uso, que tal, não uso, que tal. Vou ficar na live dos NK, certo? Fica lá, fica lá. Tá, pronto. Tá, pronto. Que cria. Uff. Eu acho que é até os NK, mano. NK, aí tem um jeito que bateria uma foto, tá tranquilo, filho. Tá, não, 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 não. Então o farofinho tá de onde tem lá, agora? Amigo do Léo, né? Ai, meu Deus. Você manda no galopão e o ZNK me mata O ZNK ta uma camuflado lá É o viadeu jogando essa mochila aqui também, meu deus Qual foi né mano, o que aconteceu com o tio cara Tá sentindo? Tá sentindo apontado aí? Olha pra ele Sai mano Apontado velho Olha aí ó Tão que sudou não? Não quer que ele ia apontar lá? Não viu a foto não? Pode o ZNK É, tô com muita sensação de medo Não, mas que desgraça esses caras caçam tudo Eu acho que essa puta se... Olha o Yann, eu ia falar O Yann baixou aqui O Yann baixou aqui Cadê? Não tem bala Tchau Tchau O modo aí do wi-fi ta atrapalhando meu mouse O modo do wi-fi do lado, você vê? Do lado do... é em cima do... da milha Pegando o meu Do meio de vez que eu me atrapalho também Ah tem cara comigo aqui, tem cara comigo Vai pegar noitento ruim Caralho, viado, mano O cara tava de dezoito, mano Mano, eu sei que vi um Eu tinha um cara me atirando ali Ah, mas tem moeda ali Consegue salvar um só Comece Sempre com você Ih, acabou, mano Tem que fazer mais duzentos Evite Como é o nome do canal dele NNK Salve, salve, Deus Acabou NNK não faz live Ele faz obra de arte Verdade Será que eu sou a filha, NNK? Bomba do carro do Neldin Será que eu sou a filha? É, o cara falou assim Se não vai live na aula de arte Ele faz, pô É ZNK É só procurar ZNK Lão que aparece, mano Olha, sozinha Eu faço umas pintadas tão boas aqui Quer ver? Uhum Deixe, morre Agora eu tô com Porque eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Tem muito capa aqui comigo Ah, muito Ah, mano, para de ter lá eu Fica lá embaixo Meu nome Eu acho que eu vou morrer Meu Deus Meu Deus Que cara tão fo... Ai, isso Morri pro gajo Vai ser o que vai errar, mano Só voltei lá, ZNK Só voltei lá, ZNK Só voltei lá, ZNK Ah, tem Olha assim Tem cara com o Neguinho ali Vou cair ali Vou tentar ajudar o Neguinho Eu vou tentar de munição, ZNK Fui Perto da safe ainda morri Tem cara aqui no... Aqui no... Pé da loja, né, velho Ô, Nigo Quero falar nada não Mas alguém tá me... Tenta te crit... Não fala assim do Neguinho, não Cara, Neguinho Porra, eu sei que ele tá com zero Que tá sendo... Tá sendo... Falar aqui Pô, eu acredito Massa, ô, boa Tem Luz tudo, Lavin? Oi? Tem Luz, hein? Tem... Luz meio merda, mas é que tem Melhor que nada Porque a cara não tá à frente também, mano Ele não é grandinho Tem lá de arruxinho direito Tem lá de arruxinho, né Mas dá pra se não chegar lá, eu morro Ah, casa verde, casa azul, casa azul Quase daí, pô Não, se ele abrir, toma É que... É, abriu, abriu Pá Um tiro um, daí tem um Posta lá, Neguinho Posta lá, que é tu Eu vou fazer quebrar Sobe mesmo, pô Não quebra não Só sobe, só sobe Já toquei já Outra portal Não, foi a caixinha carregando Não, não foi a caixinha que quebra Tô metido no sentido do CTN Eu tenho que subir neste cara aqui, velho Tô não tô a doixo Vem, vem Bora, bora, calma Ah, bora Tentei Um pulou, um pulou Boa Subiu, subiu Tentei Não, um tiro, um tiro Tentei Um tiro, Leo Tentei Ó, o Leozinho mirou lá Nas costas dele, ele mirou lá Nas costas dele, ele mirou lá Tentei Tem três que era isso Se você tremeou pro cara só Piado, eu tava com um vídeo de HP O cara subiu de troga Regaçando tudo ali Que era todo leitinho Não tem medo, não Não tem habilidade na loja não Sebeu, sebeu É isso, deu com dash Pai 9 e 8 Pai com nós Pai com nós Tem pé, tem pé, tem pé Desce comigo Desce, desce, desce Desce, desce, desce Bora jogar um escritivo em loja Vamos tentar tocar de baixo Tá aqui atrás, parece Desce Vem pra cá Vem pra cá Tem jogada pra represa Tem jogada pra represa Tem jogada pra represa Eu tô com portal já Eu tô com portal já Dropei, dropei Tem portal? Dá pra jogar lá no morro? Tem Tá Vou jogar lá no morro Vou jogar lá no morro Deixa que eu passar Tem trocação Trocação aqui em cima Dá pra pegar as costas Aqui na torre DT1 DT1 Não caiu Não caiu Subiu, subiu DT1 DT2 Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Caraca Se a gente tirar essa bolsa aqui antes eu esqueço, viado, essa mochila Vantagem ali O cara cagou O cara cagou Ele derrubou, eu e o... Acho que foi Um tiro de falta pra cá Não, foi troca Foi troca? Foi troca? Essa desgraça demora muito pra recarregar, velho Perfeito Não achou o canal dele, mano, é certo? Ó, coloca tudo maiúsculo, velho Cara, pega, 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 pega Ficou merda de todo mundo ali, Felipe Só segurei o dedo aqui Ele é só matar, né? Troca, é só segurar o dedo Acho que tinha cara na seita Ficou, ó Deitou um aqui Ficou nas nossas costas Deitou dois Aí depois tinha mais dois vivos atrás Ah lá, chegou outro time Nice, pô Eu simplesmente vou Vou Eu largo tudo e vou Ninguém gosta de vocês, hein, ZNK Não Invejosos Eu gosto Tá certo, né? Deixa um likezão na live Tamo quase batendo 30 likezão Daqui a pouco Dois likezinha aí De cria É louco, mano É louco, mano, leva esse time aqui, isso que dá raiva, velho É Se tivesse uma granada lá Deitei em um, sacava a granada Puxava ao mesmo tempo Os caras iam ter que correr Ou eles iam ter que abrir pra nós Ficar a gente pra... Ih, José Teudo, né? Mano, até agora no menos de 40 não tem nenhum bolso, eu tenho um tibu, acho que é o Bucasinho. Falta sem a informação de... Mano, frio, tio. Tô Joseno. Mas tu foi pra academia hoje, também, cara? Eu não, com duas horas. Não vai nem dia normal, não. Ah, para de pau. No feriado, pelo amor de Deus. No começo eu achava que esse cara era chato, porque ele era todo ignorante. Tem que ser mesmo, o bando. Cadê o Zenique? Fala assim, vai tomar banho. Tio Gratis se verificado, olha lá, mano. É assim que o cara começa, mano. Tá certo, vai pra lá mesmo. O cara nem ninguém, né? Ainda mete uma dessa ainda. Nem ninguém, ninguém. Joga, joga de ar aqui. Você que é, né? Você que é. Brasinho, eu vou tirar teu ADM, Brasinho, porque tu não aparece na minha... Você nem faz live? É, por isso. E o King ali? Você aparece. O King é o único ADM que cobra do Zenique. Verdade. Fazer live. Não importa onde eu vou, o cara sempre tá lá me caçando, velho. Vai live, Zenique. Vai live, é live, hein? É live, hein? É live, hein? Vagabundo. Mas não tirou mesmo? Não, pode parar. É assim não. Tirou o meu ADM da tua live? Não, tirei sim, tirei sim, bobo. Então eu vou te dar. O passado eu te odio aqui. O que? Mano, essa luna aí só quer entrosar, velho. Oi, olha lá. Eu tava bom. Ih, apagaram tua mensagem. Ah, o que eu consigo fazer aqui, ó? Ah, perdeu ADM. Perdeu ADM, perdeu ADM, perdeu ADM, perdeu ADM, perdeu ADM, só parar, só parar, só parar, só parar, só parar, só parar, você vai direto, tudo bem, não? Ip, ip. Mó papão, hein? O THZ é um bando de freestyle, caralho, menos o THZ. O cara também é freestyle? É, não, mano. Sai, cara, eu tô fora dessa moda. Que graça de verificar, falou? O cara ficou humilhado pra mim. É, cala a boca, nem com ele, falei. Falei, olha lá, assim, pariu, já vai tomando aí. Já vai tomando aí o gratuito aí, ó. Perdeu ADM. Agora, pra amanhã, pra amanhã. É 10 segundos, cara, é 10 segundos, é 10 segundos, cara. 4xNK tá melhor que o teu, o teu nem se mexe. Ô, louco. Não sei lá. Como é que eu botei pra agachar e puxar a arma? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Meu Deus do quê? Meu Deus tá no céu. Humildade, né, fi? Humildade. Taca um pouco. Perce, né, fi? Caralho, fi, não acredito nisso. É 3. Não acredito nisso. Já era apostado, mano? É, diário é apostado. Apostado não, né? É diário, né, mas não é apostado. É diário. Quer dizer, eu aposto que o nosso time é bom, né? Eu não mudei a skin, minha skin tá um cu. Ainda erra. Ó, toma. Caraca, mano, central é o fluxo, né? Tem o fluxo, ó. Tem o fluxo, ó. Tem o fluxo, ó. E, e... Se eu falar pra vocês, eu acredito que não é bom que caia em central direto, mas caia em fire e depois vai dar central. Eu... Apoio. Se você não sabe montar skin... Qual foi? Qual foi, fi? Qual foi? Qual foi? Eu fiz essa skin porque... O King... Copiar na call? Copiar na call? Copiar na call? Copiar na call? Pular onde? Vocês fariam central. Eu vou pular onde eu quero. Pular onde eu quero. Tô na fita, cara. Mano, tem muita coisa aqui, ó. Essa call aí foi toda torta, toda torta, toda torta. É, tem um squad com nó. Essa central tá mais vazia que aqui. Então, o neguinho tá sacando de bola. Ah, não, velho. Tem muito cara aqui, velho. Olha lá. Deu, então. Aqui tem um time, só tô. Um time? Dois times. Olha o... Olha, um squad caiu em cima. Um pulou, Leozinho. Um pulou. Um pulou. Ai! Me também. Pra onde a lenda? Tá cara, o gelo aqui na porta, velho. Corro! Tranquei, tranqui, tranqui! Tranquei! Nem te conto. Mano, fala pra esperar. Muito cara aqui, velho. Muito cara aqui nesse edição. Peguei, dá pra salvar um. Morreu, velho. E o cara meteu o pé. Luzinho, esse teu gelo, tu protegeu o cara. Porque a balé ia pegar na cabeça do cara. Eu saquei o cara, padrão com nós. Sim, eu vi. Eu saquei o... Mano, eu peguei a droga, já pulei atirando no cara e o cara não morre. Tem um pingo atrás de você, neguinho. Tá com medo, tá com medo. Tá caindo o coração aqui da barraca. Eu saquei o cara dele e nem ligou, explicando. Ah, eu não tava falando no vídeo, não. Tem outro aqui. Ainda morta, você com essa calça. Dá pra salvar o outro. Tá entendendo. Meu skin tá bonito e vocês tão criticando aí. Você fica pensando se eu mandei rap... Tristeza, tristeza total. Aí, dá um jeito e salvo o TH agora, hein. Dá um jeito e salvo o TH. Lógico. Salvei três já. Caraca. Opa, tu. Três? Ué, mas tem quatro aqui. É, eu não entendi. Tem dois no céu, tá faltando dois. Dois, dois, dois. Tá ótimo, já. É, então falou que tu não precisa viver. Ou cai na moeda que eu salvo, viado. Vai logo, meu Deus. Não cai na moeda. Aí, ó. Poxa, mano. Sai do lado. Não sei de cá. Depende da beleza. Doitinho dele sobre a vida. Todo mundo é bonito. Que é ser bonito? Todo mundo tem uma beleza interna. Esse time é ruim, esse time é ruim, esse time é ruim. Vai, Neguinho. Boa. Tem mais dois que vindo aberto lá. Tu viu, né? Neguinho, finaliza, Neguinho. Finaliza, Neguinho. Finaliza, finaliza. Finaliza. Caraca, o cara não morreu como, filho? Deus abençoe. Oh, pai. Soga. Mano, o Neguinho descarregou de uma droga no cara, filho. O cara não morreu, não. Faz parte, né? Henrique Zenica. Olha o nome do cara, mano. O cara... O cara já... Já fez a line toda ali, mano. O cara já... Já fez a line toda ali, mano. O cara já fez conta só com o nome da line toda ali, mano. Calma. Calma. É contra o mundo. É, o cara do meu corte, tá? O cara do Neguinho. O cara do Neguinho foi engraçado aqui. O arroba lá era odeio ele. Tem cara que comeu aqui em Brasília. Eu acho que eu vou ouvir os quatro do aqui, velho. Posso matar o cara do Brasília? Tá só, né? Tive a oportunidade, né? Não tem a oportunidade. Ah, então não mato. O que é a garotação? Tá louco aí. Acabei de ver o cara dando fogo de ferrar no meu lado. Caraca, velho. Que mó vontade de espirrar agora. É um time aqui. É... Voltei, voltei. Não fui nada. Não, é de mais nada de um time não. Pode ter dois times trocando com... Metade de cada um. Ih, cara. Tu vai rushar do mesmo jeito? Eu sou feio, eu sou feio. E foi assim que o Lazinho foi expulso da God. Não, era granadeira. Eu não fui do cara. Os caras... Lazinho, para a mira pra jogar granada. Trenho? Eu parava pra jogar granada, tá? Trenho? Trenho? Errei tudo, vou jogar. Morri. Tc Lucazinho. Olha aí, mostra o seu ultimate aí. Dois mil real a calça, sete mil peitoral. Olha só. Dois K na máscara. Três no... No chapéu. É ruim. T.H. é bom. Aí tu vê... Aparente. Mano, tem um cara comigo aqui, né? Já matei um, mas tem mais e... O cara vai pegar e vai tirar um print disso aqui. Vai postar... É isso aí, Lazinho. Brasil, acho que tem cara contigo. Não, tem guardada na mãe pra ver esse aqui, cara. Vai, finalizem. Finalizem, então, viado. Tem dois no meu pé, tem dois no meu pé, tem dois no meu pé. Tem dois no meu pé, tem dois no meu pé, tem dois no meu pé. Ó, salvei com arma aí. Coloquei lá então. Vem de tudo. Tem dois no meu pé aqui, ó. Tem dois no cara aqui. Puxando meu pé aqui, velho. Cara no céu, mano. Onde que eu morri? Onde que eu morri? Gostou de jogo que eu não tenho, né? Entendi já. Caralho! Tá aqui, ó, no gelo. Embaixo de mim. Tem um. Caralho! Caraca, velho. Nossa, o Sage. Quem? Cadê o outro cara? Que morreu. Ó, tem cara atirando o CT do... Eu vi, ó. Tem um cara atirando aquele gelo ali, ó. Nos dois. Achei. 43. 61. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Casa amarela. Dá pra vir. Tem casa amarela? Boa, dá pra vir. Será micrapina. Ah, agora é a Chiang. Será micrapina? Achou? Na mão. Aham, não foi a mão. Aham. Cê não tava com ela antes? Tava. Não tava, velho. Tava quando eu peguei do teu loot. Então? Ah, cê não falou pra eu jogar no pé do teu loot? Aí eu encontrei o meu cara e pintei. Pega, pega. Ninguém tem a granadeira ou ninguém tem a granadeira? Cadê? Cadê? Eu vou pegar ele também. Fazer, né? Cadê? Meu é que dá. Que dá... E eu dropei. A roupa. Opa, eu drope. Tão umilde. Valei. Quer fazer...? E aí, quer comprar portal não? Tô com 800 moedas. Tô com 2 mil. Peraí. Eu vou dropar a habilidade da N24 aqui. É nem pra que serve, vou pegar não. É a de retirar a habilidade. Portal também. Peraí, você não tem nada. Você não tem nada. O cara tá um tiro, ele joga isso aí. Nem responde, amigão do peito, de novo. Fala onde tem cara aí. Fala onde tem cara aí, Léozinho. Vamos naquela lojinha roxa lá, tô com o lançador aqui. Tem cara lá. Essa aqui? Tem mesmo. Cara lá. Tô com o lançador aqui, pode fazer? Cara, dá pra jogar pra negativa então aqui. É. Jogar pra pra esquerda ali. Ah, tem que ter nossa, velho. Tá, gente. Então eu vou lá então. Deixa que eu vou junto, eu quero pegar uma carga extra. Eu acho que vai vir. Pode costa de novo. Olha lá, outro lado. Outro lado tá tendo trocação. É. Eu tenho um portal, Tego, eu tenho um portal. Deu uma melhoração. É só um, só um, só um. Só um nesse drop aí. Deixa, deixa, vai. Basta lá também, cabelo. Tá. Tomei, senti do Guarita. Tenei, nenei, nenei. Você vai correr pra direção do carro? Vai jogar direita lá, Léozinho, lá em cima. Você vai jogar pra direção do carro? Vai jogar pra direção do carro aí. Você pega o carro lá e sobe neles. Você tem que ter portado pra fazer aqui. Não, não, não. Você tem que ter portado pra jogar nele, se não. Não dá, não chega. A gente tá onde, né? Muro, Tega. Muro, 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 muro. Tá no muro. O muro vem sendo o muro. Acabei de ver. Aqui do meu ladozinho, aqui do meu lado. Parou o meu aqui. Tiro o costa. As costas. Menos que você quer ser nisso aí. Não chego, não chego. Deita aí. Boa. Tem mais um lá no fundo. Tem que cair embaixo de nós. Primeiro da esquerda, também da esquerda. Ok. Ah, baita, viado. Um 50. Dois giros, dois giros pra você, né? Lá na lojinha roxa, lojinha. A minha ideia foi boa, mas a execução... É um só, não é na lojinha roxa? Sei. Tá um. É. Posso ali. Tem um lá novinho. É um só, é um só. Tem que ser esquerda, Zé, joga nele. Pode você ir. Joga logo no escuro. É car 98, toma cuidado. Passa nessa brincadeira. Mira na cara dele, velho. Tô, velho. Tô travando o meu jogo. Tô, velho. Caindo. Acho que não dá pra inserir não, sim. Posso fazer gelo e a gente tentar sair, meu irmão. Ah, vou mandar mensagem aí. Calma aí. Vou fazer. Comprar, compra, compra a lança. Comprar a nossa dona. Comprar a nossa lança. Não dá mais tempo. Vou morrer. Não dá, é 600 reais. Peraí, a gente não dá kit de cara. Nossa. Esse é o kit de cria aí. Vai lá, só me devido aqui. Quero que eu tô com você. Mano, eu tô com a minha só junto. Ah, buguei, viado. É? Ela só morre. Não tem gelo, vai se tomando. Não tem gelo, não, né? Nossa. Vá dia. Ó. Ih, a gente joga se a gente tivesse virado lá. Eu tinha mais chance. É. É, os caras, eram dois times que estavam trocando lá. Eu não vou fazer. É, eu não vou fazer. É, eu não vou fazer. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer. É, eu vou fazer. Eu acredito, que era o que? Dava pra ter dado certo. Foi ali o pneu e o ganho. Aí é muito. Ali era ruim é porque tinha os dois lados. Era muito ruim pra trocar ali. Aprevessar água que tu fala que ela é. Aham. Que dava pra gente pegar outro time lá. E depois a gente voltava e pegava esse time sem do gás. A gente nem sabia dar safe tanto como que saiu. Quer arruxar drop? Quer arruxar um drop? Dependendo do que o jogo costa. Não era um drop só. Pode jogar acessar, sim. Ou não? Vai jogar neguinho. O que? Cesse. Bora, bora. Calma aí, só não dá gol não. Só vou esperar aí. Eu vou falar um negócio lá mais. Já sabe. Matou três. Eu matava dez. Pim, tia. Posso até mandar kkkk sem ter dado risada, mas nunca mandarei um bom dia sem ter acordado. E é assim que o cara fez o dedo do leozinho mais feliz. Eu tava na rua da água. Eu tava na rua da água. E aí? Na rua da água. Saúde. Pô, calma aí, calma aí. Pode jogar neguinho. Eu vou ali buscar a... O que ficou pronto ali, calma? Ah, dá bando esse cara aí. Entra aí, tropa. Entra aí. Código na tela, hein. Todas as palavras que... Seja que eu não estiver aqui, eu estarei em outro lugar. Não sei se é outro jeito. Ou se... Cariquitinha. Código na madrugha. Eu faço mesmo, eu faço mesmo. Joga bem. Joga bem. Joga bem. Me envolvi com a tretina da rua. Agora eu vivo com a tretina da rua. Agora eu vivo com a tretina da rua. Batinha. 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 Copiando nós aqui. Toda hora que eu mando isso de novo, cê é louco. Cê é louco. Duas vezes. Cê é louco? Copiei mesmo, ó. Vai fazer o que, otário? Nossa. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Pé, cê dá ban ele aí, pé. Dá ban de sete dias. É o Chavinho, né? Ah, Chavinho. Desce. Só vai, meu filho. Dei capo, TH. Dei capo, TH. Dei capo. Quando é que alguém acredita em tudo, meu parceiro? Eu acredito. Nunca, nunca. Não, Elias. Elias. Capo do Elias. Elias. Ele... Ele chama ele de Eliabner. Ele chama ele de Elias. Entendi, Elias. Eliabner? Não. Elias. Não entendi, Elias. Não entendi. Tá dando risada no meu mano. O cara não fez nada. Tá dando risada aí. O cara nem aqui tá pra se defender. Puta. É. O cara fez 18 anos. Que pegador dele? Que pegador dele? O cara fez 18 anos. Tá dando a bomba. Tá se achando. Que pegador dele? Tilo. 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 Ai, tem muita. Olha o TH. Olha o TH. Ahahahahahah. Rapaz. Hum, tá. Ele monta aqui. De hard-end. Olha, caiu com outro tipo do TH. Você não diguei? Você não. Puxu. Olha lá. Olha o Guilda, o cara lá. Ué, Guilda. Ele disse o primeiro lá, que matou mais do que ele? Ele sem tá carente. Não tenho vontade de chegar. Eu não tenho muita vontade, velho. Se eles fazem brincadeira, aí tá da hora. Aí eu faço uma coisinha. Não. Tudo errado, velho, tudo errado, filho Tá claro, hein, tá claro, tá legal Não foi bem comida essa noite? Ou foi? Pior que a verdade, toda vez que eu não vi fazer uma brincadeira, ninguém ri quase, velho Ninguém ri, ninguém ri É, tem que se acostumar Não é assim Você pode fazer a melhor piada no mundo, mais engraçada Todo mundo, cala a boca, Leozinho, cala a boca, Leozinho Ele tá engraçadão, né Ele tá engraçadão, ó Ele é branco, né, ele é o único branco Eu kitam, vem cá Faz uma piada, né E a bomba do corte, Leozinho, e a bomba Eu vi, gente, eu vi, gente Eu vi, eu vi O pior é que ele acha que é o insulto, velho Devei um em cima Devei um em cima Devei uns de dano aí, não morreu Não vai vir não, cara Não vai ficar pegando minha teta não Vou parar Sai fora, viu, gente Vai pegar minha bunda, cara Que isso, cara Tá fácil assim, né Antes ele ficava te cutucando Agora ele tá te pegando, né Tá fácil, tá fácil, né Tá apertando aí, ó Bip, bip Apenas ele ficava com a vara curta Porque eu não ia só É, não A vara curta, é Ih, ela tá Tá sério, velho Por isso que ele tá sem E A menina pegou uma dor aqui Foi só um toque aqui E tá sem E Tudo bem Aí, ela me viu lindo você, hein É o vixe É o leozinho Tenho cara muito ruim Fui melhor que ele na partida Perfeito Me dando meu amigo Meu filhote Depois eu falei assim Pera, não é não Já foi desde o final que eu sou Tá criado E, e, leozinho Aí, ela me mandou no vinho Aí, eu falei Tô, bem Eu quero Aham, sei Aí, eu pensei que era o guino Aí, depois, vixe, velho Aí, o marido Tá fazendo o que ele foi Tô, menti E você vai ver o soco aí Velhozinho Hum Negue e fogo Não tem dano pra 10 horas, não Ele pode ter pegado Ah, tem negue não Tô, tó, tó Olha, ele acabou de falar aqui Hum Tô, tó Cês tão em live, hein Não é não Fechei Infelizmente Bom, você me apaixonei Lufo, cara É louco, mano Esse, assim, eu vou ver Minha parte, assim Tô, sete Alô Baby, eu tava na rua da água Amanhã não tem nenhuma lá É louco Mecânica abertão, né Não acontece Tem a do Chitãozinho Vai até medir Comprar os negócio Do, do, do Do bater, do bateria Vai comprar a peça pro carro lá, mano? Uhum Como é que tu chamou ele, né? Bota fogo Tá certo Aí eu ninguém chamo de bomba Porém, nem carro ele tem Ah, não entendi Bota fogo, tá certo Tá certo É, bota fogo Botou fogo O outro do carro é bota fogo Botou fogo no pai dele O carro não O carro é uma bomba Aí chama de bomba No caso, não é mesmo Aparatia Chama de bomba Aparatia Se botar fogo em uma bomba Ela explora Botar fogo em uma bomba Corra não, vagabundo Corra, vagabundo A mira aqui, velho Não corra não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá De graça Rui, ruim Humilhado Toma, vai tomar suco Desce Cadê, 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 cadê Cadê, cadê 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 Pega Fórmula 1 É, o Costa ligando É, o Eu estou ligando Ele está ligando Ainda Ligando Imagina Na pista Imagina As quatro rodas Girando Ligando Ele está gritando Eu estou grito Porque o carro está Ficando Eu estou Ficando Puto Já Não Não, a gente sabe o que ta fazendo É normal, a gente não tava aí, só que eu tô fabricando Ah, sim Agora, sei linda Se dá pra até transportar uma pessoa é diferente Meu Deus Tinha as quatro rodas girando assim O carro andou O carro enganou a segunda E quando enganou a segunda, ele soltou o para-choque Perfeito Fábrica Fábrica, como ele falou O carro pegou ele O carro pegou ele O carro deu o trango para-choque E aquele canal do coçinha Vai ter ou não vai ter? Não O cara poderia estar ganhando seguidores Com a coça dele E aí Ficar com uma pobra ainda Com conteúdo Ah, mas não grava Não grava só Tá vendo? Olha o que aconteceu Não vai mostrar o normal, liga esse teste que ele vai gravar Não, não É Morre Tem cara aqui ó Ela só vai eu Dá mesmo Pega, dá Dá Pega, dá Pega, dá Pega, dá Pega, dá Pega, dá Pega, dá Ó, quero aqui É, pô Abatou dele aqui Pra ela poder pegar depois Apaixonado Gê. Bê 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 Cê A Bê Cê Cê Eu tô com fome. Ih cara, eu esqueci de responder a Nina de novo velho. Ah, ela te deu um penal bom? Não responde. Não, senhor. Ele te deu um penal bom? Ela marcou, passei com ele e ela não... Na verdade a gente não marcou, pô. Eu ia chamar ela. Ah, eu te chamo só em cima da hora, tá ligado? Eu sou assim, mano. Falei, ah, eu não tô afim não. Ela falou ontem. Bora sair, eu falei, vou pensar. E agora tu fazia isso? Ah, eu tava fazendo nada aqui, cara. Falei, ah, vou lá ver se eu tava cego. Aí ela não respondeu. Mas ela mandou metade depois, então eu tava ocupada. Iiii... Tô ocupada, irmão. Cê sabe que ela tava cego. Ué, o problema não é meu não, filho. Tô namorado dela. Toma aí, otário. Toma aí, otário. Que ela vai... Vai cruz. Falei o próximo. Ai, gente, minha ansiedade. Nossa, é a mãe. Ai, meu, sabe o ovo de calça com o outro? Um ovo... Você só vai ser na barragem. Mas tirou tudo. Ovo aqui. E o copinho. Ah, ah, que achada, ó. Menos 40. Você vai ser na barragem. 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 E você vai ser na barragem. Pô. Não é verdade? Você vai ser na barragem. Você vai ser na barragem. Pera. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sala aqui. Vocês querem me encar? Se mate lá. Vou pegar o alvo com medo. Tô com fome. Eu não me lembro. O que você vai ser pra mim? Um ovo... Vou fazer uns cervecês aqui, rapaziada. Não sei se tem aqui da... Ó, tá mexendo. Com ele ainda tá aqui. Fecha não! Ah, tava se que era meu. Vou deixar só um. Um x-n-8. Não acredite, Shiro. Quando se trata dos Garcias, eu sou o bom cara. Não. Vai servir sexto. Se você colocar doze, vai ser rápido. Não acredite, Shiro. Quando se trata dos Garcias, eu sou o bom cara. Não acredite, Shiro. Quando se trata dos Garcias, eu sou o bom cara. Hein? Deixa eu mandar aqui, ó. Minha bandeira me deixou sozinha. E ela tá maluca. É... Vou fazer essa linha aqui, irmão. Se quiser, entra aí, ó. Entra aí. Fica um no jogo. Vou criar. Vou criar. Vou criar. É de Maia. Olha lá, hein. Se quiser, hein. Mano. Tem. Vamos lá. Pra jogar. Esse cabelo aí é meu, mano. Mano. Olha aqui, ó. Regras de apostado. Aposto. 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 No. É. É. Perfeito. Perfeito. Na régua? Eu nem cortei. Não, não sei. Você vai cortar, não sei. Eu quero até ir lá cortar. Falar nisso. Ai 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 Mano Camar não quer né Tô mal cara Falou que o personagem tá feio Falou que quer Mas que tem o meu c... Então Então vai de boa Já? Claro Deixa eu ir na tela aí ó 11 7 8 8 3 6 8 mano 7 7 no final 11 7 8 8 3 6 8 7 Deu pra entender né Deu pra entender Regra de apostado Alok, Kelly, Maxime e Mouco Personagem Sim Beleza? Alok, Kelly, Maxime e Mouco Com a terra de manhã Certo? Senha 8 8 8 mano Você tá mandando o chefe dele? CNA 8 8 8 Por que você tá estranho? Apaixonando por você Tô Só lotou rápido hein? Afinado Vai demorar pra lotar hoje Somente porque eu tava jogando coisa ali Deixa eu mandar logo aqui ó E aí Ticando que você tá falando Obrigado E aí Ticando que vocês pollam Que você tá trabalhando Hát que se stadium Falando Com a terra de manhã Que você tá fazendo . . . . . . . Eu vou mandar um pra lá, que é o do Egoo. Para com isso! Eu vou mandar um pra lá. Ele saiu do teu time e foi pra cá. Boa pra caramba. Ai 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 ai, vou dar banho, vou dar banho. Se atrasar, vai tomar 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 banho. Ah, eu despertei uma lote? Não, a lote não é despertada. Obrigado. Eu quero salvo, eu quero salvo. Eu quero salvo, eu quero salvo. Eu quero salvo. Eu quero salvo. não é um deserto, não é um deserto 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 A questão do que a gente quer acompanhar um pouco e a gente quer tentar acompanhar um pouco sobre. Eu acho que a gente acha que é um pouco, ele pode ouvir um pouco e znajê-lo no mundo e olha. Mas não se pode para entender que o que você quer se consegue, é muito bom. Obrigado. ... Por que gente, cara Por que esse cara joga assim? Isso é louco, o maior barulho do caramba Por que você falta jogar assim? É 2NK? Não tem mano Não dá sense não mano, eu fiz sal Essa linha O cara deu o teu tiro aqui mano Tô telando É que eu tava com fome mano Eu fiz ela pra poder fome aqui né Você desencata aí? Não, tá nem jogando Fim Trenin calajou de mão fi O cara te me deixou toda na vida velho O teuzinho joga bem aqui fi Hã? Bem mal Joga bem Bem mal Morreu pra ele Todo mundo no meio e no negócio amarelo lá da frente Morreu pro cara foi? Tô falando Pode morrer pro cara velho Eu passei cafinho na sua peita o O gosto tá com a habilidade errada Tô 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 com a habilidade errada E aí E aí O outro atas de suia Veio O outro de aguia deserto aqui Oente, aí vem outro ali atrás Tirando Ah não, não dá pra ver Ah não Ah não Ah não Ah não Vamos lá. 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 Alô, alô. Vamos lá. 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 ... 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 e eu achei fácil aqui eu dei só o peito eu dei o capa e pulou e a mina não vai ficar sem entrega tem insta acho que ta na descrição deixa eu ver se ta na descrição negui isso não era assim negui pega a creep ta na descrição mas se eu não encontrei você levou toda uma dele fazer creep no nick tu viu? tu viu? tu viu? quer jogar pro gás fala opa dei 10 sem querer pensei que era lock vou ir pra la ave maria não saiu o gelo peguei luna peguei creep e essas coisas ela falou pra pegar creep oh ta tudo errado não saiu não saiu não saiu o que a luna ta falando? pega creep em tu aqui ai meu deus pare do capito eu para de gemer ta cheatando em ta cheatando em não sei eu acredito não saiu não saiu não saiu e h e os motoristas particulares ainda perdi a kill ainda perdeu pra mim pra trás nossa tem mais um o cara de cima da plataforma tem uma ali olha lá o cara em cima da plataforma olha os ouro valei só tem filme ruim e aí e aí eu fiz o certo mandar o turnzinho na laurelzinha ah e aí ficando o cara vei e aí e aí e aí e aí o lindo opa alguém caiu aí e 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 aí a minha e aí e Você acredita? Meu deus A nossa base Pegar 18 caras já na guilda Amanhã já pegaria vocês É, amanhã já pega Só jogar guerra de guilda lá e já era Pega rapidão Dá câncer Faz uma massa Jogar assim que é o hype Jogar assim ó É o hype tá Jogar o que? 2x1 Uhum Não vira Cetinho A pedra só A gente bateando É e a umbe aqui ó Fica atacando Vai atacar assim Opa! Alguém ali ficou Opa! Só que o x2 meu tá pinando Ah mano dá pra pular em um que já tem o fã na fuga Nossa! Fudeu Vai lá véi Ah viado Puxando de trás Vai lá Vai lá Vai lá Eu vou trocar tiro com o cara aqui e ver o cara dele comigo O cara tá na vida O cara tá na vida O cara tá na vida Bem colado Meu meu time Aí O cara tá na listoro Feito Puxando de bits ه Por que não deu mãe? Só com uma... Oita, que pouco, mano. Não dava. Doendo o braço do caminho. Ah, sei lá. Fiquei só com seis. Ah! Uma apressação, uma pressa. Só acho que eu peguei. Pô, amor de Deus, mano. Pega aqui comigo aqui. Oi? Dentro da caralho. Só vou aqui, pô. Pô, cagou. Deitei um e peguei o outro aqui. Só vou ligar também ninguém, não. Foi mal aqui. Errado. Pera, eu tô... Acho que eu tô com 1.700 jam, mano. Eu tô juntando muito legal, mano. Pra ficar com bastante. Pra tentar, né? Pega pelo menos um zoom lá. Pega 1.700? Certo, sim. Manda 500 help pra mim. É... Não. Beleza. Sabia a resposta. Eu disse que eu peguei na vez de amanhã, assim. Quer dizer, no domingo de domingo, né? Isso vai dar bom. Uma batata. Essa vil allied. Olha o cão que tava atiramando agora. É, louco. Tomei só latas, afi. Quer marbinha ver, eu acho. Marbinha, mano? Mas ela não vee, né? Será que eu já tenho? Agora eu entendi como é que se joga um 6v6. Fora na mira? É. É. Ah, aqui não tem nada. Da jazz é velho. Dei capa no carro. Dei dar um tiro. Quem rilou? Comi pizza bebendo água. É osso. Ai meu bebe de coca, né? Pô. Só uma seca assim. Cara. Só uma noite com chocolate. Comi, comi. Comi, comi. Quê? Eu fiz um chocolate? Cal. Qual que é esse, qual que é esse chocolate? Eu comi um café da manhã com um bacon e um bacon e um bacon. Comi a pizza com um café da manhã com um bacon e um bacon e um bacon. Vai salgado com um doce? Mais de manhã, né, já. Doce? Puxa de nós, tá bem? Vai, eu tomo um leite de novo. Vai, ele! E aí? Paro de aqui! Aí tem outro aqui! Ixi, tá ouvindo paz aqui! Boa! 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 Tá bom! Meu peito tá doendo! Comi peixe fritou estregado não, mano! Comi peixe fritou! Henrique, uma pergunta! Entendi! Ropa, deixa o likezão aí que a gente vai chegando na live! Na moralzinha! Dá aquela fortalecida pra nós! E cara, tamo quase chegando o quê? Tamo chegando próximo de 6k, né? 4kzinho! 3h em live, né? Já dá pra ir se errar, né? Fica mais, vou fazer live na minha filha! Cansei já! Só mês que vem, trocinha! O time não salva, velho! Desmobile horrível! Do time fralzinha! Ó o vilão! 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 Ó as quatro aqui, ó! Não, mano! Eu fiquei a última! O cara vai fazer a mesma coisa que você mata! É a última salinha que eu tenho! Não posso nada não, hein? Puxi! Uma sala! Não, saímos 10, trocamos pra jogar outra! Olha! O cara subiu! Ó o cara subiu! Ó o cara subiu! Tá, 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 tá! E daí... O veilão também tá subendo! Eu tô urgente lá em cima também, né? Tá, ele subiu! Ó o C-CK tal e tá lá em cima! Agora os oros também subiu? É, agora eu vi o Zona. Tô badardo. Morreu também. A mesma cola no cabeção. Aí já. Corri. Puxa. Boa. Óbvio. Cadê Deus, Diego? Um aleatório e os caras só se escondem. Calma, tá. Espera aí que seja. Tô aqui. Como que eu vou salvar esses caras? Por que eu vou salvar o mobile? Por que eu vou salvar o mobile? Por que eu vou salvar o mobile? Por que você acha que eu não salto? É, esse jogo tem que acabar com esses mobile horríveis. Caraca, eu fiz 15 minutos ainda, mano. Uh. Pode criar essa salinha pra... Pra sua live. Oxe, isso aqui já saiu com a live, velho. Tarde. Só que eu não tenho mais, acabou. Eu peguei essas duas da... Daquilo que tem. Desse... Evento que tinha aqui. Peguei essas duas aqui. Só. Correr, Brian. Perdeu essa linha. Perdeu essa linha. Perdeu essa linha. Um herói. Que eu queria. Deixar um morrinho, mas tudo. Deixar um morrinho, mas tudo bem. Deixar um morrinho. É essa 91, hein, mano. É louco, mano. Mano, vou pegar aqui, bora você filmar 14 É, otário, eu fiz mais... É, gente, a 10... É, é, filho? Fado, fala que eu não sei... Fala 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 meu nome Percebe Eu vou esperar da meia noite pra você Star, eu vou encerrar a live Nunca mais eu vou... Então as vezes que vou Na outra sala não tenho, fraçada muito A menos que manu, em dois mil... Eu tenho uma sala aqui? Tenho? Tô não Tenho, não Tô não, quero não, faço não. Tropa. Esse centavo serve? Tu vai criar? Criar lá então, criou lá então. É o passinho. Eu quero o que? Regra de apostada? Regra de apostada de novo. Vou jogar um shortzinho aqui. A gente manda R$10,00, ó. Tô pretendo fazer live. Aí, ó. Me chama, me chama. Salvo. Quinto. É. Compre a live. Sabe, agora a gente tá com uma... É bem isso. Humildão da parte dele. Verdade. Tem um lugarzinho aqui. Olha lá. Que papão é esse, hein, filho? Que papão. Tropa, deixa o likezão aí na live. Vamos, vamos, vamos. Brasil, Brasil. Argentina? Argentina? Brasil tá jogando? Não. Vai. Você quis ver que é a Argentina, filho. Passa o fão. Na minha visão, é a Argentina. Tá vendo dúvida do que escolhe a gente, velho? Tropa, vai ter mais uma sadinha. Se a gente quiser jogar, é só ficar online no joguinho aí, online. No joguinho de Free Fire. Ficar online no Free Fire, já era. Só tá aí dois senhos. Tá ligado, né? Fiz na epizão. Eu vou, mas não joguei nada. Fiz na epizão. King, Bruno. Não foi? Não foi. Não foi. Trabalho aí. Sabe quem? Trabalho pra ficar pagando o... Pra, pa, pa, pa. Saudade de fazer highlights. Nunca mais fiz. Trabalho aí em borrachar. Ah, vai. A gente vai ficar... A gente vai sair de novo ao bairro dos moleque que vai quebrar, só que... Não quebraram muito hoje, não. Credo. Vai dormir? Vai lá, pô. Boa noite pra tu. Adui. Se não, eu quero ser bom, né? Puxi. Cabalho. O cara tá maluco. O cara tá maluco. O cara tá um carneceiro. O cara tá maluco. 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 Surpreendido, foi surpreendido. Meu Deus, cara, descarregou isso até 90, 50 balas, mas foi possível matar com as 30 que tinha ainda aí. Vamos aí, desgraçado. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. palavras senha um aí Sim, só brotar aí, ó. Rapaz, 8009977, vem, senha 1. Senha 1. Ih, desculpa, tava meio imaginando fazendo isso. Ah. Hoje, eu tô muito rotado. É, professor, eu tenho... Vale tudo? Deixa o likezão, tropa. Vale tudo, vale tudo. Vale tudo. Calma, me chamou de novo, então. Ih, liberou a senha, né? Chama rápido. Ai, ai. Hoje, eu sonhei com você. Saudade de mim faz sofrer. Também tem essa expressão do cara de ontem. Verde. Verde, verde é uma porra. Ok, tem a manta. Ó. Mas eu vou encontrar a força aí. Ah, mano. Ah, viado. Agora o cara me faz um tático com boiabilidade. Meu Deus. É, neguinho. Neguinho não ouve também, né, vem? Não, aí não ouve. Fica no zap lá. Tem que ficar vendo vídeo. Que dó, tem que ficar vendo... Não entendi, não entendi. É choro? Choro é livre? Choro é livre? Ah, não. É livre. Apanhou pra ficar calado. Nunca viu esse termo, não? Olha, errei. Ah, o outro é já no gelo. Dash! Ufa. O cara morreu. Nossa. Cagou. É um sotaque. Mano, eu deixei. O X do arpa pack. Save me, save me. XZ, XZ. O Brasiliano, mano. Brasiliano, bro. I like, I like you no Brasilian. Ah, mano. Então pega, trava teu jogo aí, bota. Tão travando aqui, velho. Travando? Tão travando, pô. Travaram, velho. Travando, velho. Vai tá de boa, porém. Oh, meu Deus, velho. Nossa, tu que arma do tempo. Beleza. O cara, o cara me atira. Diz que é foda. Ficou todo lagado. Tô travando o barulho. A palavra é cordo, pô. Olha o jogo aí. Filãozinho, que eu quero o que você falou pra baixar ontem lá, cara? Eu nem baixei. Bozine. Mas é sobre o que, velho? É como se fosse tabuleiro aí, Monópolis. Tem que comprar o terreno mais, velho. Ah, se ficar no meu terreno, você tem que pagar o aluguel? Curto. Ele tá errado. Tem que ter D. Tem que ter o quê? Ele tá jogando o... Olha isso aqui, hein, viado. Olha o outro cara pra aqui. Que merda foi essa? Mano, como essa mira não matou esse cara, velho? Eu sou um assaco. Tava na cara dele, viu? A mira ficou na cara dele, parada, a mira. E não pegou um capa. Quase acertei. Mano do céu, cara. O cara tava... Mano, o cara paradão na janela, assim... Aí ele pegou um tio e falava... Hum... Imagina eu no quarto com esse programa aqui, eu fico muito bom. Fico... Aí eu fico... Fafato. R. Não tem... Eu mosquei aqui, dá pra salvar. Caralho, não vem ninguém, viado. Vocês não vai, eu vou falar a verdade. Que bom, né? Vai jogar. Chega. Meu dash ficou parado ali naquela bomba de car shot, velho. Na hora que ela abriu, o login pulou. Fio, eu tô... Ah, ele tem vida, hein? É uma dica, Luna! Ah, ele tem vida, ele tem vida, sim. Tanta solidão. Jurei, meu amor, pra quê? Eu só penso em você. Pô, bom daí que a gente ia acelerar, né, neguinho? Aham. Eu só penso em você. Não dá de mim, vai sufrir. Tanta lembrança, meu ar. Neguinho. Me faz vencendo. Me faz vencido. Boa, cara, dorso, timão Salve, TK Como é que tá, irmão? Meu coração Nossa, meu ping Foi de beija, foi de beija Voltou já Ele tá abrindo tudo Aumentou, aumentou Volta de novo Tá quinto Volta de novo Volta de novo Vixi, bugou Bugou Peraí Que feio Mas quem fez por acaso aí no seu time, o TK? Cara, é um tal de... Doxotomy, Coco Ele é racista Tira, tira, tira Tira, tira, tira Eu fui de beija Olha o desce Não tem muito peixe, nada Eu fui de beija Cadê o time, viado? Cheguei, cala, dando a volta Vá TK, xiu, vá TK Horrível, seus horrível Vamos jogar? Caça de barra, gente, velho TK Não tem muito peixes E o TK joga de muito, velho É uma do velho É legal Ah, é Só que eu, eu, eu comi peixão Eu não comi muito não, mano. Que joguinho. Que joguinho. Seguiu tanto rolo de peixão. A gente tá perto de kit, mano. Vale tudo que não tem que agrair, que não tem troca. Final do mês que vem, cara. Pegou a bola. Aí espera, hein. Ah, cara, pegou todas as barras antes, velho. Ah, puxa. Aí vai jogar bem daqui a pouco, fi. Ah, no cu. Pronto, a carga é só comer, né? Não fui lá. Não fui lá. Não fui lá. Não fui lá. Não. O cara... Nossa, mano. Só ele vai ter uns porquês, assim. Dash! Nossa! Tem um cara ali aqui, mano. Hora de fazer. Parece melhor. Eu fiquei por aqui, mano. Pela casa. A minha nem sabe que eu existo ainda. A minha nem sabe que eu existo ainda. É o Lago de... É o Lago de... É o Lago de Jordan. Troja a minha. É, é o Lago de Troja. É, é o Lago de Troja. E se eu queria acertar os tiros de Barrett da hora. Trollando, né, gente? E se não pôr coisa. E se não pôr coisa. E se não pôr cara. E se não pôr carvalo ali, fi. Pô, dá pra puxar da bobagem então. Fazer um teste aqui, véi. Passaram aqui no radinho. É isso mesmo, Grobo? É. Tá podendo? Tá podendo? Tá podendo, Boninho. Tá dizendo que pode, né? Tá podendo. Não somos nozes. Para reclamar. Tenha nozes. Para discordar. Meu amor, por que? Deixe só. Abandono. Um documento gigante. Canteve muitaets. Dependendo também. Peração. Tá bom Jewish. Tanta solidão. Uh huh can'tari. Tatiuse. Partiu. Quero. Um Gottett,bearable for a third time. Close up. Um rosso nh excuse. 하才ι. Manda de mim, faz sofrer Tantas lembranças Me fazem chorar Tem em cima da casa aí Me fazem chorir Será que ele pulou? Tá em baixo Ele pulou, cara é uma gabonda véi Eu uso? Tu sabia que o vídeo de 10 minutos no youtube indica mais do que... Vídeos de 2 a 3 minutos? Não sabia, vou saber agora Mas faz sentido, velho Faz sentido que o vídeo de 10 minutos teve muitas vil O que? Você pediu? Não, não pareceu pra mim não É como é, acho que... Acho que é uma boa fazer tipo... Aquela aí, naqueles vídeos antigos, ó Cair na... Na... Na ranqueada e matei todo mundo E vai lá e... Tá ligado? 10 minutos de vídeo só Mas que internet aqui, velho? Filhão, vou de novo Olha a sala Bugou de novo em geral Os caras em cima do telhado Deu um capa no meu vinho aqui Mas do gênio, não sei lá quem tem gente No meio da... No meio da base, velho Dá pra salvar ou pega? Dá pra salvar Não, eu salvei Não, não tem nem gelo, viado No meio da base, fi Lá do telhado, né? Tem um remulador aí, né? Tem um remulador, né? Não põe pra nada O 100 Se não, o remulador por aqui tá caí voando, né? Acho que é um remulador ali Deito aí O que é o merda? O caras de bolso Eu não vi Ah, não tem ragas cedando a vida O xiii O xiii Oxiii! A gente não pode ganhar, né? Dá pra servir também Não podemos não podemos Amigo Não podemos ganhar Mano, tinha cara em cima do telhado na tua... Que o soro velho Tinha um alpe na base, lá e tinha o carinho parado na pele e eu na base de vocês matar os caras e eu busquei um lá na sua buscou um eu busquei o teu time lá na base é um cara contigo só restaurando tua boca é muito choro envolvido banho e não bufa ó Hit é um cara óh a gente viu é um inimigo 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 Sai porra! Sai porra! Desceu, viu? Era um cú, TH, na hora que eu ia usar 10 Não morreu, mano, o cara não morreu, velho Tu é um porra, velho Se eu ia usar 10, o cara ficou ali agachando o relâmpago Então, cú Engraçado Vem cá, tô usando a vida Não, tu viu? Tá puxando até barro que eu não gosto de perder Nossa Maluco Mulador, mulador Olha, olha Ai, carica Mano, isso é um cara miadão aqui, velho Cadê ele pra matar ele? Oxe, o moleque ficou off aqui, velho Então, tá off Nossa, do lado É, Gui, dá pra voar, né Gui O cara não tô direito aí, velho Zinho, cara Paraná, cara, não Cuidado com a baita Mano, eu acho, hein Eu acho que dá, hein Acho que dá, hein Não dá, não dá mais, tá grudado aí Tá grudado aí Grudou, grudou, grudou Tem alguém, é bem, é bem Dá até o peço também Tem alguém, é bem, dá até o peço também Tem um dedinho aí Pera lá Eita Mais um dedinho Tem um gelo Ixi Perrou Boa E não geme, tá? Não geme Não geme Não geme Não dá vida Depois é os outros que... Depois é os mobiles que dá vida em sala amarela Eu não entendo, velho Já oferecei junto aí, eu já vou embora de barragem Tá certo, então sei Eu tô criticando, não é? É a minha opinião What? Entendi Minha opinião A minha opinião Que compra ela agora É Gostei, mas vai ter que ter os mobiles pra ele puxar Ai, olha lá aumentando Eu acho Fia 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 Não geme Não geme Meu herói Meu deus, cara, tu não tá ali na conversa, moleque Tô metendo, não Ali, ó, tá vendo? Ai Deus matou o pai e os filhotinhos de jane, que louco o snow não gosta de salvar não o snow, você não gosta de salvar não? o cara tava passando por cima do degue por ele ai jato, tem que dar lá ainda, cagar uma praga agora ninguém viu ele ataquei jato ai jato, ganhou isso ai jato, se quindei, tenta se quindei esse bicho vai vai mais mais não vai 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 rapaiiii eu acho que a culpa é do pretão eu também acho parou de carregar a tropa só o pretão que tá o pretão que tá aí que começou a dar errado essa parada aqui que é bem sem ninguém o pretão não quitou não ai tá tá na base eu vi na árvore eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi porque tinha visto cara ficar tudo tritinho eu só escutei estava vendo grudado eu vi que ia parar até a mira pra dar um papo era um O que é isso que eu quero jogar o da palavra? Irmão Tá menor pra cagar, tá complexo Com esse calor, rapa Puta, eu não morro, filho Mano, mano Ai, puxei o barra de seu nome Não tô dando a vida Puxi Puxi, é maluco ele, filho É os 18 anos, filho 18 anos afetando a vida dele Tá dando barrette aqui Tá dando barrette aqui, não Ah, vai pegar pé Beleza Ave Maria Ave Maria Eu tô burgado da p... Ave Maria Eu... Rapaz Tô com um seguradão de dedo aí Tô com um seguradão de dedo aí Tô com um seguradão de dedo aí Puxi 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 Ai, ai Se jogar no mesmo estilo que jogou isso aqui Dá pra jogar? O pretão tava roubando pra nós Foi só que tá que perdemos É, eu tava jogando sim, cara Vocês vão jogar CS? Não pode pegar eles Não é isso aí Não é isso aí É pro Termo família Sem R Ah, eu sou muito bom de AWP Este jogo velho logo me desce teu Me desce teu de AWP É um TH O que? Muito bom de AWP, eu já tenho esse suporte Cara Depende Depende do ponto de vista Por que você joga no rush uma da hora para a mira desse ou está atirando? Pode dar bala? Pode Meus fãs me ajudem, meus fãs Manda meus fãs Mande, mande eu ter que seguir 40 conto para os MK Tô jogando o termo aqui Tá complicado A resposta é queijo, mano Queijo, cara É, pô Não é não? Está complicado Não é queijo, não? De novo, que caiu Caiu Eu vi Passaram a catona Mano, o cara me distraiu com a granada para vir passar a catona Tiro pra todo lado Caiu Eu tô jogando termo Pecado Ó que pecado Tá bom já, acabei de ver ele, tá bom Tá bom Eu acho que tá bom por hoje Por hoje é só, pessoal Por hoje é tudo, pessoal É uma dica Tá usando o pó, véi Essa é para o canal Vai nada, papai Vai nada É pra mim Não faço mais coisa para dar para o canal Eu achei que eu ia padar ali, não postei nenhuma Qual que é uma rap, é alguém? Herói Caraca, mano Eu tô aprendendo a jogar de carga extra, velho Eu vi naquele diário lá Diário lá, eu peguei Um, um, massa aí, um, massa aí, dois Joga Vai de fofoca Pega Tá do lado, moleque Eu só fiz uma kill hoje Não perguntei Inseto? Ele fez quatro, cara Aria Ele papou três Eu matou pra gente conseguir Claro Papado aqui Pt marcado, ele se vai cadar Pera aí, cara Pera aí, carro Achei, super, cadê? Tem que ter que você? Achei, super, cadê? Tem que ter que você? Eu não vou chamar mais do meu amor de mim Porque ele é todo seu Nada meu É todo seu Ah, estraga a traseira Fala de novo, vizinho, caro, não? Não Tá bom Vale Vamos embora Desce Ah, eu caí como otário Meu papo é desce a nós Ah, não pega, tira aqui, viagem Oh, oh, oh Vou zero, pô Quatro, vizinho Quatro Diz, deu, pô Vizinho Certo À... Vamos lá. Vamos lá. Acho que quando eles pularam, véi. Não, não pula. Esse dele aqui em cima não. Quer dizer assim? Deixa eu ver como esse dele aqui. Esse dois vai ser? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Me arco aí. Muito me arco, muito me arco. Levantaram aqui de novo. Aqui embaixo. É, chatinho. Aroma. Um popôzão no chão. Um popôzão no chão. Um popôzão. Um popôzão no chão. A gente tá contento, né? Tá sabendo da coisa. Eu fiz o... Eu tô ligado. Pode-se Erre Eu tenho Eu tenho O que é que o termo? O termo é pra... É... A palavra... A palavra só vai mudar amanhã. Vou entender, ó. Quero mais jogar. Tá roubando. Vale mais. E... Caldo Ai Tem um Armejo Calvo Ovo Calvo é teu pai Calvo 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 Crepe Calvo 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 Estão tudo Calvo É Creep Vamos Eu sabia que era Creep Certevo. Eu vou a shift? Alô? Terminamos aqui, irmão. Você faz um pouco errado. . . . . . . . . . e aí o irmão de e aí eu acho que não demora para responder eu achei que você tá bem eu sei onde ele tá né cara ele tá na casa dele é o burro tudo e não meio é hoje com as dicas para iniciante no emulador apague não joga free fire é só jogar tá ligado não sei mano não tem acho que dica tá ligado para jogar no emulador o feião tem de beleza tem de burro qual foi eu que sou o feião eu acho que tem de beleza tem de burro vai dizer que você é bonito e burro e foi mal aí foi mal aí Brad Pitt foi mal não sabia que tava na calca que eu é louco a cadeia eu te acho bonito meu te chamo te achou atraente lá é muita de princesa e o chefe e aí não é feio como tu sabe cara eu tenho minha foto de perfil do e o valor TH da vou vazar para vai lá vai lá boa noite e aí tá assim de mouse mano a senção do mouse aqui 1250 ADP Fá que no e tá usando termo mesmo ela tava faz um shots vazando a senção acabou termo termo é só para um pessoal amanhã Pior que eu tenho um vídeo lá falando que eu ia lançar a minha Sense e não lançar até agora, velho. Essa foto eu tirei semana passada. Essa foto do Insta eu tirei. Você só baixa a Sense, né? Mano, eu baixo a Sense no... Pesquisa aí, carada, tipo termo. Carada? Não sei se dá pra vocês verem aqui, mas... Carada? No tecladinho que tem aqui, eu tenho que ir com o botão direito do mouse, né? Aparece aqui, ó. Aí bem aqui eu passo de novo com o botão direito do mouse. Aí eu altero essa aqui, ó. Só vou alterando aqui, tipo, tá muito alto, aí eu diminuo isso. Bu. Carada. Isso aqui é King. Uma cara de Cristo. Palavra charada. Irmão, é? Deve estar na frente do Duo. Tá com... Tá com... Tá com... Uma boa palavra. Agora tem R... R... Tem. Tem. Tem A, não tem R. Vou... Diferente pra geral. Eu tô ligado. Tem que ser... É tu. Então essa... Então essa palavra... Ela... Ela existe ou não. R... Certo, então. Então ali ele... Ah, tá. Tem. Tá. Então tem R... Não tem A, não tem U. Sério? É muito... É muito... É muito... É muito... Esse... Tem dois... Eu entendo Na verdade não tem Tem, ó Vai começar E as outras outras Pode ter mais Pode ter duas vezes História com isso Que me burro Que fácil 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 Muito esperto De novo De novo Caralho Vamos tentar caralho 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 E aí Eu me mutei aqui Foi mal Tava falando só Não tá esperto Tá acertando tudo Caralho E aí braço Tá cagando tudo Tá né Tá vamo lá Uau RTI Depois vou cá Pode ter outra Errar então É de seguir Cranho Tá burro Tá Beijando Diz mim que ia ser Tá mentindo Bérida 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 Capulho Capulho Cretinho Rádio Rádio Acertou o O Entendi Agora é só Vai braço Mas errou ele é burro Acho que o D é no primeiro A Tirão Ajuda Tirão Ah Vocês estão fazendo Errar Não gostei O D não é ali O D não é O R não é o Próximo Pode ser A A ou I R pode ser aqui Pode ser O Pai É Marido Eu sou muito Bom Irado Você Subou Só tem Pai É Pai Braço Tá Bã É Cadê Marido Olha uma letra Desperdão Não invita A mensagem Rádio Amém Só tem Chega Minha Vida Obrigado. Pobre. E. Atei. Osbugal. Mas não tem isso. Atei. 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 É nao? É nao? Atei. Que o velzim mandou. Isso ai sabe o que é? Também não, mano É muito Terp Não querem me ajudar Alguém sabe aí, tropa O que é isso daqui? É... Deixa eu ver, cara Tá vendo, cara Eu tô vendo teu chato aqui também, mano Ninguém também te gojou Aí a gente fala É... Caraca Calma aí, Luizinho Quem sabe isso daí é o Leozinho, mano É... Não, não é isso Para, já acertei duas A Luna falou que acertou duas ali, mano Mas ela não aceitou isso aqui Verdade Mano Eu acho Se é... Mas tá certo esse lugar do I e do O, tudo isso ali? A verde tá certa Não tem H, não tem Que agressivo, cara Médio, cara Médio, médio Médio? É, é verdade Caralho, ele é muito burro Agora sim, agora sim Não Não é? Médio, médio É tédio É tédio É tédio Eu sou muito bom, chato Vamos Não, o braço Muito esperto Ele mudou tédio Agora, 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 Luizinho Seguinte Calma aí Cabelo Leozinho Ele não quer falar aqui Que ele quer uma indicação De teclado e mouse Querem gastar 800 reais 800 reais? Nossa, tem um teclado e mouse Muito bom Com preço 200 contínuo Conseguem um tecladinho Fala aí Eu não falo, eu mostro Mostro aí Mas a gente não quer Pera aí, mas só tem que abrir live No teu, no teu Ah não, vai ter que abrir Vou ver a tua live Aqui, mais Arrindo É porque tua live No discórdio trava, né? Trava mais Aqui, ó Tem esse teclado Ó, veio Esse teclado aqui Teclado aqui é bom Bom Ele é 60% Dependendo do teclado Cadê o nome? Cadê o nome? Teclado Ah, tá aí embaixo, né? Ó, tá aqui, ó Esse É Yoso Achei Mais barato ainda Que tu quer, mano Aqui também Teclado Teclado Caquinho Acho que tem um teclado também Tá E o mouse Mouse Uhum A taxidade de 800 conto também Shark D3 É Tem Ajax Que é o meu O Shark também Shark Attack Tem o Shark Attack também Tem o Shark Attack também Tem o Shark Attack também Bom também Tem Tem Dependendo do quanto ele quer gastar Tem o da Tech também Super Life Que é o mais caro, né? Super Life Colãozinho G Pro também Pegasse No baixo No Nesting Sai por ele Qual é o seu nome? O Zenitor Tá no chat geral Pede para Mais um Mais um? Já jogou o War Você jogou aquele dia por aí Quem? Jogou já Com o MT lá Não, não vou fazer mais fala não Não O jogo War É Zika também De R6 O Zenitor Vai ter mais fala aí, né? O Zenitor O Zenitor Jogou O Zenitor É baguei da hora Ah, War Esse jogo é bom também Eu metei o peso Sim, não precisa Estar lá É aquele jogo De guerra Tá ligado, Elasinho? Sorte Nossa Nossa Agora eu não vou comprar amanhã É muito bom, velho Beleza, Luizinho? Tamo junto, mano Boa sorte Manda ele ver O Darmo Shark M3 Darmo Shark é bom Eu uso ele Tá aí, ó Também mais um aí, Luizinho Se quiser Darmo Shark Vamos jogar buzinha Mano, esse Discord aqui Não é meu É do É do iFood Jogar buzinha Aham Vou entrar aqui Tipo Tipo Ai, ai Esse aqui eu sou bom Nossa Frio Perder Nossa Frio Calma, eu já volto aqui Muito pesado E a carne bem presa E aí, seu pé, gente Pede Ué Ultima, ele tá jogando Para a XLD, mano Você é louco O que é assim? Ué Tá mais não? Baixei Tá mais não? Ué Eu não lembro pra criar sala, não Tá entrando já Eu não lembro pra criar sala, não Pra criar sala Vai ser que você acabou de baixar Porque pra mim tá pensando aqui, ó É entrar na buzinha do clube hoje Partida privada Um dia Só Um dia Eu não lembro pra criar Eu não lembro pra sair Você queria criar? Não consigo, né? Ué Eu não consigo não É só clicar se eu escrever Eu sei eu, mano Você pode escrever? Não vou chamar mais o meu amor de meu Deitem, deitem Portilento do seu Tô aqui já, Leozinho Tô aqui, brincadeira Vai lá, Leozinho, boa sorte pra tu Ela não quer, né? Clica lá em trás Tô chamando Ah, você tem adicionado? Ué, mas eu não sei Ah, tá aqui Falta Neguinho Ninguém tem, só vou abaixar aqui a música Mandou o que? É, essa música é de privado, privado Cê pega esse ID aí, clica em entrar e cocauida Ai, olha o pai turista aqui Esse carinha aqui Você percebe? É, eu clico aonde? Jogar? É, né, escreve ali a privada É, bota em car E coca ele Ninguém me informa o meu texto Olha o nome da lenda Bora Será que tu faz não? Já, não sei o que eu escolhi Eu acho que ele é o nome Sei lá Não sei o que eu escolhi Será que é o bonequinho? Aí Opa Lá, ele É a mulherzinha Ah, não sei Cachorro Cachorro Aperta em pronta Aperta em pronta Jogar Boa Primeiro a jogar Será que é o pai? É o pai Tá, só precisa Saber pra minha grana No canto Ponto aí Cagado Foi pra Milão Fih Eu vou ganhar essa aqui Ai, ai Eu nem sei jogar Eu vou ganhar Pô Ó, cê compra a cidade Tá ligado? Ai, se eu quero nessa cidade Eu tenho que pagar uma ícima Um aluguel pra tu Ah, esse jogo aí Gráfico melhor que o que ele faz Verde Aí, tem como cê botar a casa Se cê quiser Tipo, mais casa cê vai gastar mais dinheiro Porém, cê cê caiu O aluguel mais caro Ah Mas entende Você tem 2 milhões E o seu tempo tá acabando Boa Cara, eu tenho logo duas casas lá Fih Ó, vô Ó, vô Ó, vô Ó, vô Fag 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 Eu tenho que comprar Ah, vô Criado, eu sou útil, mano É verdade Oito eu tenho Valeu Fag Fag É mó desgraçado Fugliar obertura Ó, eu vou cair no bagulho de sorte Velaria Tá mais caro Essa aqui Da cê tem que pagar Fag 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 Toma Fag 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 Fagar a dança Não vou comprar nada, não sei né Hum, papai, vamos ao Berlim Banco de Berlim Aqui só pra pagar os investimentos que eu fiz ali Opa, caiu Que fudeu, viado Pague, pague Milão, milão é muita sorte Muita sorte, mano Pague Deve dar roubar, viado Ah, viado Dubai Caralho Caralho Meu Deus, eu sou só quase a arma Pague, pague Eu não vou comprar, eu não ganhei nada disso aqui Ah, vamos recuprar, imagina Não tô sem nada, tem alguma Caralho, pai, tá ficando um milhão do cara aqui na recupra Todo mundo quer que eu tô mostrando a gente ter rindo Eu sou mais pobre, eu não falhei antes Opa, nice Pai, eu rei no investimento, fi Mas meu terreno é que é mais vale aqui, ó É falível Olha, o cara ganhou na sorte, fi Ai Vale para o poné, hein Proxa A gente tá um mano Ele só tem uma Ele só tem uma Ele só tem uma Vou torcer pela tua falência, é nóis, fi Dá pra mim, dá pra mim Duplão, ele vai girar duas vezes Quase, 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 hein Vai dar pro Zeriká, mano Serra, meu Zeriká é o que tem mais coisa, velho Obrigado, né Vem, vem pro pai Vou lá de novo ainda Ele caiu, pegou do... Volta ao mundo Parece que ele põe onde tu vai Faz o que quiser, viado Paris, vamos Aqui já vai ser assim Você tem que comprar Mas vai pagar, tá? Ah, ela tá vindo Vai cair lá, hein Tá louco, mais se deu azar, hein Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é caro, hein Rio de Janeiro é caro, é bom ter Eu vi, sim Desde que eu meti o louco Merda Entrega minha arma É pra Rio de Janeiro Tá pra São Paulo, tá cidade ruim Tava logo Esquentando um peixe com arroz ali Oxi Peixe com arroz Olha isso É, vai É, vem pro pai Por que ninguém sempre joga duas vezes, cara? Não é daí, né? Quê? Tá lá, de novo Ele joga duas vezes de novo Mais uma Porque ele pegou do plano É quando cai duas vezes Do mesmo lado do dado Que era cagado, velho Ai, caiu um e-bug agora Você comeu não? Comi, já Eu sou muito fã de peixe Toma Ai Tá empresário Nossa, neguinho Os caras que dão dinheiro, velho Vou comprar essa cidade, velho Eu posso falar 335, velho Eu posso falar Dito isso, eu vi a falência Pague, pague O que me deve Tá lindo Tá lindo Não tiver vai vender a cidade Tu comeu carne Tu comeu carne na semana santa? Não, comi frango Ah, vem ferrando que eu caí lá também Eu comi carne Comi linguiça hoje também Eu comi linguiça todo dia, né? É um nove pro ZNK aí É um nove pro ZNK aí Pra não ficar gostoso E neguinho, como eu tô tudo É um nove pro ZNK Eu? Eu não 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 vai, Lorde Tá pecando Tá pecando Mas o frango O frango não pode? Pode frango nessa A carne branca Mas o frango também morreu, otário O frango não é um peixe Fudou É, precisa guiar Computador Filha perdida Caiu a bomba Tudo pecadores Não pode Tá lá ali A internet tá de boa aqui Eu tô conseguindo reconectar Não vai? Toma, joguei um tomate na tua cara aí Aí, voltou Toma aí também, pega Tomate Tá bom, na hora que eu comprei Aí também, Leo Tomate aí pra tal Ah, é assim que não vem briga A gente tava na mesa Frango não Vai ali E aí E o vinho, hein? Você é aquela que tá com mais dinheiro Olha ali agora Toma Quem que é no Rio de Janeiro? Esse cara tá na fala, hein Não, quem que é no Rio de Janeiro? Pode me tacar Vem cá, trota Ainda mais que você pode até comprar Toma, valeu Nossa, mano Nossa Valeu Paguei o banco Pra arriscar Uma semana com o peixe Foi vinho Foi vinho Tá certo That food kill Obrigado Nossa, eu fali Não, devia ter comprado Nossa, eu tenho que pagar mais 200 Fudeu Valeu, vem cá Valeu Vai tacar tomate na mão Ah, não Parra aqui Parra aqui Parra aqui Parra aqui Parra aqui Vai vender a cidade Boa Vai, vou tacar no peixe Vai, vai Tomate aí Como é que a minha casa tá barata Boa Ele abre não tem dinheiro suficiente Vai ter que vender uma cidade, hein Vai ter que vender uma cidade Vai ter que vender a cidade Vai ter que vender a cidade É, vai vender automático Toma Teca tá Obrigado 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 Que porta é essa, ZNK Certo, tu ia escrever porra, né Mas também Analfabeto, escreveu porra Né, Teca Obrigado de novo Carajo, mano Seis, toma Nossa Um joguinho Tipo, banco imobiliário Monopoli, cara Ah, mano Vai, pague 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 Que eu quero dinheiro Vou comprar depois Montar um PC pra jogar isso, claro E um PC só pra jogar isso aqui Tô pobre Troca, tô com ali Quem é em São Paulo aí T-57 mil Hong Kong É uma boa Casinho é o mais rico daqui Mano, o TH tá montando um império, tá? O TH tá, tá, tá no dinheiro, filho Opa Esse cara quer dar sorte de novo, velho É que nem sempre é sorte que ele ali Apagou, desliga as luzes Ele pode escolher uma cidade pra desligar as luzes Por três rodadas É, e quem cair lá Não vai Vai precisar pagar nada Por que a gente tirou do Rio de Janeiro, velho? Por que a gente tirou do Barbaro? Tem a moda destruiu a cidade E agora ela não é Opa Eu quero destruir uma cidadezinha É o Rio de Janeiro Ó a favela caindo É, os caras me atacando, velho Ó o Rio de Janeiro A favela caindo Os caras me atacando, velho Meu sonho é comprar um PC pra jogar esse jogo Aham Eu realizei Oh, paz Só gratidão Só gratidão De dez amigos Por que você estava ali comigo Só Deus Meu Deus Pague, otário Pague Pô, olha Olha o punhado de dinheiro do TH lá em cima Copa do mundo Ele vai escolher uma cidade Que vai ficar mais cara Meu Deus E pisar lá Vai tomar no banho Tá em cima do teu dinheiro Que bom, puta Hum Entendi O Rio de Janeiro acabou, velho É, ali ó Hamburgo Eu vou meter o pequeno ali Porra, hamburgo Ia vou meter a mola pra caramba Beleza Hamburgoirinha da minha, filho É? Obrigado A porra bruna A barra também é tudo igual Olá Nossa, fodeu o TH Vai tomando teu cu Olha, vai comprar a cidade ainda Tá com um monte ele Nossa Pode comprar Pode comprar aí, filho Comprar agora? Ela é minha? Como é cara? Boa que tu não caiu em Pequim, filho Tem que pagar mais ainda Eu tô em Pequim Nossa Quase 200k Paga 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 Eu tô pobre Aí tá bom a câmera, né? Ué Ué Tá, aqui é em Chicago Eu não sei nem como fazer compra, velho Hum Eu não sei comprar Eu ia comprar a praia ali Nossa, eu ia comprar o que? É É Você tá conseguindo aí, ô Falido Toma aí pra tu aí, ó Ah, ficou milhão e 800 agora, trouxa Seu pobre Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Grazinhão ali Hum Leão que queria ver Ah, já De novo, Eliablin? Oi, Eliablin Foda O TH tá zerado Agora que eu vi É O Zinc tava Tava sem Mãe dinheiro Comprei a cidade dele, mano Pra ajudar um necessitado Vai tomar no cu Ai, apaga eu Você não tem dinheiro Nova York Pagou pro neguinho de novo Neguinho, tá que ajudando Aqui, 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 aqui Tem corrinho Isso aí é grossa Obrigado, obrigado Obrigado Opa, voltou pro Rio de Janeiro Ah lá, TLC Tá louco, TLC Não serve pra nada E pra atrapalhar ele Irmão, o que eu tenho a ver com isso aí? Você desmontou a favela, mas não sobrou a favela dele? Aí eu ia com ele, né, filho O problema não é meu Ninguém comprou granada de mim Vai fugir aí, ó Comprou, comprou Corsa Ó, sem capo, Corsa aí Ah, vai, então Ah, é meu Boa Tem que pagar ninho Meu Boa Pode que o Rio de Janeiro tá barato Ele vai comprar o Rio de Janeiro, hein Não tem money Boa Pega 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 Money, money, money Pega 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 Pra ganhar esse jogo Você tem outra necessidade ali pra investir Tem que comprar o lado todo Pra quem quiser ganhar tem que comprar as quatro praias o lado todo Mano, cai na sorte ou na praia Boa Se pegar ou tu paga pra sair daí ou tu tenta jogar o dado Ele jogou o dado? O dado Vai ficar mais um round aí Que droga Na primeira vez fiz isso também Eu não sabia que funcionava E subindo na... Tô, tô vai ter que atacar mais, toma, vai ter que me encerrar, torrando dinheiro, torrando dinheiro, mas vai cair que deselar também, pega de volta logo, quer te perguntar uma coisa, vai tomar no banho, eu não tenho dinheiro, pra, cara é sotudo, o cara caiu, eu não consegui fazer duplo de novo, até agora eu não consegui fazer um duplo velho, tá bem não, ah não eu fiz um, granada tá claro tá, agora tá, ah vai tomar no banho, toma, tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, neguinho ganhou muito neguinho, ai, 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 a casa neguinho é mais cara cara, vai dar 400? é, 20, 30, 30, vai venir cozinho, as duas tá, pega é guria e dog, não faz nenhum, hum, sorte, hum, veneza, pô, veneza não vai nem com o peso comprar casa aqui, tá pior que o brasil? mas veneza não é venezuelano, las vegas é uma cidade cara, ah tá, veneza é, acho que é na espanha, itália, itália, hum, deve ser na roma, roma é onde, eu não sei, hum, porque a cada lado é de um, veneza não é aquela cidade, alaga, Vendou na água Nossa, neguinho, precisou ter comprado neguinho, não compensou vou, vou, tá velho, valeu valeu obrigado pela cidade dele amigo, vale seu nojeito, vai falir,BYU Ha ha, isso da minha Casinha eu vou cobrar um neguinho que é isso que é isso cara eu não sei se eu tô assim mano pague pague tá muito pesado não tô conseguindo aumentar como aumenta porra é só aumentar x mano vai tomar no banho qual foi tem que eu tenho que eu só fui em cidade cidade investimentos estão dando frutos agora que eu tô sem dinheiro meu deus meus investimentos todo do fruto cara é o investimento o dinheiro para pagar o aluguel da venda no caso ela é bom que perca tudo aí eu passei por essa e tem um número e tem que ir certinho ali não ele vai vender automático e atenção doggers e agora bora bora aí é minha ou falir se eu não me conta e a lá pela mão eu fui preso e eu não tô agora obrigado pelas tardes aí meu amigo vou reclamar no tui e eu não sabia do ladinho aqui quase eu tô ferrando aqui só tá maluco não mora aí tá lindo perto da falência não 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 eu vou cair numa eu vou cair em xangai velho vai nada bom vai cair pague 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 a ver eu vou ter que ajudar os necessitados né glória glória se ele ficar em perlinha ali ó não pera em perlinha é dupla ele tem que pegar a cidade com mais cara daí vai ficar mais caro hein agora é era londres vem vai em pique vai sai 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 desculpa obrigado meu deus vai cair em pique vai cair em pique o que é a casa hein a copa do mundo ai a lá poxa não pode enrolar duas copas no mundo no mesmo ano caraca por que caiu o valor do mercado do mundo caraca cara o valor da minha casa viado por causa da minha copa do mundo por causa dele por causa dele mas o meu ele tomou o teu meu lance da copa do mundo gera muito volta olha o meu ali então o que tu botou leozinho 83k lá olha o seu palo debaixo ali ó opa copa do mundo também 2,3 milhão ah não véi aí o otário otário chicago ô o metal da Emilia viado joga aí chicago lá ó fico vendo ó ah lá cara eu tenho que tem que tirar um 10 pra chegar passe alguma das suas propriedades ah é ah não pode comprar mais por causa que eu vou botar ué por que proteja por que que não é minha mãe não é porém essa coisa vai me dar pra botar 10 ah um valeu valeu obrigado aí pela estadia ah merda TH olha lá o pai como foi segundo 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 muita muitas propriedades tava com muito com valores é muita grande então e aí vai mais um número tá mas 10 minuto é parte da privada bora 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 esse aqui leva uns 10 minutos eu tô aqui chamei 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 falei falei o código fala o código aí o código é aperta shift tab mano aí 11 41 19 19 19 19 19 19 . 19 19 no 18 já olá 20 recherche melhor depois na hora daqui ? o tempo aqui e quem ganhou e eu vou fazer 2v2 é eu e aí vem com o pai vem com roupa pico em de novo segundo lugar é o mundo toma tomate aí leo toma o tapo vai jogar em mim vou jogando até lá então o dia de novo eu vou dar o chipre aí é uma leo mano ele tá jogando aqui para poder depois jogar o diário é um pai o cara quer voar aí aqui tem que dar vida e aí 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 eu tiro um 78 aí e aí e aí e aí a gente trocinha é ligado e aí e aí a ligado velho e aí o cara gás Nossa pior que ninguém cagado já se ele botar em Rio de Janeiro ali ele vai ganhar um olha lá vei olha cara é ligado Stoney 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 do nada do nada Stoney ele vai, ele vai, vai pro Rio de Janeiro ele gosta de ir lá né e aí o melhor o melhor o melhor caô pô ta de marola marola o cara já deu a voltar ao mundo já velho eu to aqui ainda parado já recomprei tudo ganhando e perdendo solta do alto em caio filho e ganhou aqui pô até agora não caí nenhuma sorte cara eu não caí nenhuma sorte nem na partida passada pô lá vegas o que acontece em vegas fica em vegas São Paulo os tu caí e comprava o Rio de Janeiro não é não vou pro São Paulo mesmo também é assim vai pagar o zinho teu cu vou ficar certinho nisso vou ficar certinho vim porra ah lá ele quer duplo vei vim pra Las Vegas aqui não vai agora que aqui vai ser milha vem a Negrescu, vem a Negrescu vim pra Las Vegas olha lá vei olha aí olha aí olha aí o Paulo é meu por que você não botou em RJ eu coloquei eu coloquei eu coloquei olha o preço lá não colocou não ele colocou não ele colocou o Rio de Janeiro eu coloquei eu coloquei eu coloquei nem vale tanto não mas tem que pensar um pouquinho toma aí ó tá ligado tem que pensar um pouquinho cara cagado mas pra que aqui não me vai pagar pra mim aí ó tá porra agora que eu tenho minha primeira propriedade vim pra tropa vim pra troco vim pra troca vocez são muito calcido esse ele ahhh que tem vídeo agora que ele quer fazer vai ficar querendo também trouxa Olha lá, caiu dupla de novo. Eu não digo uma volta até agora, velho. O cara já deu duas, três. O cara é líquido. Paga o que? Paga o que? Ele vai comprar ele, ela é. Falei o nome. Valeu, nego. É um investimento, é um investimento. Olha o seu bagulho lá. Quarenta. Tô esperando ela sair dele já. Tô vendo. Ah, caramba. Você é louco, hein, papai? Que bom. Sacanamento pra ver se fica. Então toma, tem a guarda de tabela pra deixar ele se... Fico que o tomate cai em mim. Fica aí que você tá com pega. É. Falei se você desce, ó. Eu quero saber como é que eu vou fazer. Olha lá, o Negui comprou mais uma. Negui... Ô, 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 ô. Negui vai comprar tudo que fez aqui da minha filha. Monopoli, fez Monopoli. Ah, não, não, não. Tem que comprar, tem que comprar. Tem milão ainda, tem milão. Se eu pegar tem milão. Olha lá. Eu quero botar esse Vegas. Fiquei em Vegas. Eu peço, não. Pague Vegas. Ah, Xangai. Pague Xangai. Tá baratinho. Que? Eu comprei se queria. Eu te pedia. Pague, mano. Pague. Chegou o momento. Chegou o momento mais esperado. Pague. Ih, não tem dinheiro. Pode prender aqui, ó. Venda. Venda. Vai, bunda, virada pra lua. Ai, ela vai cair em Mililion. Ali vai ter que pagar em Lyon. Vai cair em Rio de Janeiro. Ah, deu de errado. Boa, boa. Boa, ali, abre. Boa. Tá pobre, hein? É muito pobre. Uma hora que ele vai cair aqui. Poxa, vou cair ali. Vou comprar ele de você. Aí, aí. São Paulo ainda aqui. Falei que ele é Rio de Janeiro, futebol. Falei, falei. Falei. Pode vender, ó. Roma, Hamburgo. Não vou vender. 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 É louco. Eu vou cair em Hamburgo. Vou comprar Hamburgo de você. Pra Londres. Olha lá. Não tenho grana. Tristeza, né? Sim, um milhão. Vem da. Nossa. Vem da RJ. Não, não é RJ não. Tem que vender duas. É um milhão. Olha, sim. Vem pra Londres. Eu vou ir pra Hamburgo. Ah, cair em Chipre. Não posso nem comprar. Por que não posso comprar? Tem que comprar apenas uma praia, né? Vou comprar. Pode comprar a de outra. Acho que é. Mano, eu tô com o azar essa aqui, filho. Valeu o azar, veio o azar. Neguinho vai comprar pequeno tudo ali agora. Porque ele perdeu tudo. Dois que ele ali. Pera, comprar ele é bom. É um oito. Umze. 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 Não sabia que existia. Vai tomar no cu. Cara, como assim? Não vê ainda. Pode jogar. Pô, pai. Ai, pê. Neguinho vai ganhar. Tem que ser o mais pobre aqui. Pô, dá pra neguinho. Tem que ter a gaia, hein? Pô, pai, né? 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 Tem que jogar no meu pra jogar IPF só depois, mas eu vou ter jogado um diabo. Pô. Falei que ele caiu. Nice game. Ai, 45, piada. Agora que eu vou ver. 45, você tá aí? Ai. É? Dá pra terminar aí. Quando será que a vida vai dar a volta aqui? Mano, alguém tem que comprar alguma coisa ali da esquerda. Será que ninguém vai ganhar? Veneza, Milão. Tem que comprar Milão, na verdade. Milão, Roma, Hamburgo ou Berlim? Veneza, de menos. Tem que cair oito, tem que cair oito. Aqui, no meu, tem que cair oito. Tem que cair oito. Tomar oito aí, ó. Vem oito, vem oito. Vem oito, vem oito. Tomar oito. Nossa, que é do lado, filho. Vai comprar? Dá, dá. Dá pra comprar. Olha. Vai ganhar também não, Anedinho. Vai ganhar também não. Não gostamos da sua cor. Quer dizer. Vixe. Proceto. Valeuzinho. Proceto. Olha, pega. Vou te ajudar. Ai, olha lá. Pegar a falência. Vai estar com sentença. Estava falindo, filho. Estava falindo. Mano, essa aqui é a parte da que eu estou só falindo, filho. Estava falindo na última. Eu saí do baixo, filho. Eu saí do baixo. Opa. Rag. 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 Você caiu, não. Você não podia cair, o ZLK. Nossa, f... Eu paguei, poxa. Tô pobre. Quanto? Quanto? Ah, barato. Tô barato. Copa do mundo. Londres, pague. Pague. Não tem dinheiro. Pode vender. Pode da minha cidade. Venda tudo menos milão. Venda tudo menos milão. Eu venderia milão, é mais barato. É Hong Kong. Será que eu vou ter que vender essa aqui, velho? Estou nem? Não, sim. Faz a ideia aí, cara. Eu tenho aqui. Acordi assim. É com dois bilhões, né? Arrindo. É em Roma. Pira erdida. Caraca, consegue ter esse nome, filho. Vou pegar daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho aí, hein? Já paro, já. Loco. Opa. Mano, ninguém cai na minha cidade, velho. Ninguém nada, velho. O que aconteceu na... Partido. O pior é que ninguém deve cair em Lyon, velho. Parraguinho. Bozinha. Assis. É o único que eu assisto que eu não podia cair, velho. Essas compra e venda, compra e venda aí, negu eu vou ganhar. Então. Quase. Tem que cair em outra. Pague. Pague. Toma quatro mil, por Deus. Ah, não. Trezezezeu. Tô falando, filho. É o azar. O azar veio. Três milhão? Tá. Eu dou a luz. Ai, negu. Vou te ajudar, negu. Eu faço isso que eu sou amigo. Acabou meu dinheiro. Tô pobre. Falando, você é bem-vindo. Tô sim, povo. Tem que cair no granado. Com que? Primeira vez que eu ganho que cair alguém na minha cidade, velho. E é a mais baratinha. E é a mais baratinha, velho. E é a mais baratinha. É a mais baratinha aqui. Já vai de medo. Já foi levada, já. Rapaz. É o pior investidor que tem nesse mundo. Volta o mundo. Volta o mundo. Pago. Pago Fire. Malucos. Tem que ter preocupação, vai pra caramba, cara. Calma. Tem que cair no granado. Tem que ir numa cidade de alguém, eu falei? Tô satisfeito, gente. Não ganha nada. Toma essa bomba. É isso. E eu vou comprar. É o course. Essa bomba na carteira. É o course. Me comprou aqui, ó. Toma. Isso é louco. Olha, já vai toda grande, meu. Toma, volta o mundo. Mais, é meu. Mais, sim. Meu Deus, o preço. Ai. Esse aí. Esse aí. Sou. Não, não consegui. Não, não. Não, não. Pari. Não, eu não tenho. Dupla. É boa. Tá comprando tudo bem agora, pegar? Nada. Vou comprar essas aqui, só. Toma, Xangai. Desconto, desconto. Vai pra minha cidade. Pô, não é bem-vindo. Não sei. Aí, ó. Vou te ajudar, ó. Desconto pra pobre, filho. Vamos. Toma money. Toma money. Não gema. Cara, comprou minha cidade, velho. Pobre, não pode ter nada, filho. Cara, quer tomar. Já tomaram, já de novo. A lenda tá digitando aqui, velho. Deixa eu ver o ano lá dentro. Tá aberto. Parra aqui. 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 Ah, não sei mano, bora ver, tem que fazer pô Ah Tem que fazer e começar a gravar mano, pra ver se dá bom não Deu, foi embora meu dinheiro, perdi tudo, fali Ah, falei? Vou ter que declarar falência aqui Vende, já vende, vai que eu vou falhar Ah Ah, vou que ele vai ganhar 300 mil ainda aí, ó Valeu Bye Valeu TH Vende Diz aí qual é o plano Bagali Caraca, eu sou o turista nesse mapa aqui, fi Nossa, nem Só rir pra gastar fi, não tem nada pra me comprar Não tem nada aqui, mas não Se é o turista que foi pedido no bolso Pode vender Vender e pagar o pai Faz mais barato, Otário, vai Ai ai ai, Eliozinho, ó, entrando Ih, que papo é esse, cara Ixi, ixi Tá lá, Eliozinho Aí, ó Pague, pague Tô só, sobrevivendo, fi Sobrevivendo Pague São Paulo, RJ Pague É meu, Otário Então, pague pro banqueão, outra casa Tô pagando Não tem nada A casa, casa Cê foi Ué, mas Na hora que pisar ali Um terremoto foi eu agora Ela não é de ninguém Perdeu Paris Ué, que liam ali com quinta Ah, vamos melhor Ah, mas eu vou melhor Eu não tenho cidade E aí, como aqui vai ser Não tem cidade pra sediar Pelo amor de Deus Paga Não, mano, eu quero comprar Não tem que comprar essa merda não, velho Essa situação acontece comigo, mano Poupa do mundo Ah, que cargo Pague, pague Tá todo melado agora Agora vai comprar a cidade Vai ficar zerado Ah, ah Ah, ah, ah Toma Eu tava com 3 milhões Poxa, tem um monte de coisa Eu ia comprar tudo Toma, Leon Eu tava com 3 milhões Tô com 2,500 agora Vale, ruim Caraca, a THC tá se sentindo na vida Agora ele pode ser Um cara aqui já era Você levou o dinheiro A Copa do Mundo Ah Nem sudendo, viado Nem sudendo Pode pagar Vem da Roma Vai ter que largar aí o que? Roma Hong Kong Não sei desse aí ainda Pode virar tudo aí Antes de virar só lá Roma, Hong Kong Bali Milão Hamburgo Nem durou ainda Deu? Eu vou cair no baldio E eu vou cair aqui Eu não imposto agora, pessoal Eu fiz igual o cachorro Chegou Aqui eu falhi, velho Aqui eu falhi Não tem mais nada Vem cá, vem cá 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vai acabar já Só falta 46 segundos Eu tô aqui, Maga Ah, eu? Calma, é eu? Eu nem sei que eu comprei Eu não comprei Tô aqui já Tá Tá bom Opa A hora de brilhar Não, 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 não Tem que todo mundo jogar ainda Vai ali agora Opa Segundo lugar de novo Vamos Olha a diferença Em última eu não fiquei Em última eu não fiquei de novo Para quem tá começando a jogar agora, né Vamos Opa, é muito bom Bom, ganhei em uma ainda Depois na vai, depois na vai não é Eu ganhei em a massa Guarda aqui Eu nem sei como eu cheguei com esse império todo Só eu marcar uma cidade que eu comprei Caiu todo mundo nela e me deu dinheiro Qual que é o personagem de Switch, velho? É errado Eu tô de suporte Vou botar o personagem de Switch Calma, é legal Vou botar aqui, ó Não é personagem de suporte Vou botar a D.Va Ativa Ops E vou tirar a Moku também Não, vou tirar a Moku Não, vou tirar a Moku E no lugar da Moku Vou pôr Ah, tá aqui Sui, ajudo com a In Imagina se é que eu vou até fazer isso aí O que acontece? Bota já a lojinha, é 3 Bota já a lojinha também, portátil Tem E agora, nem fiquei errando com o meu suporte Agora que eu lembrei disso Já é a minota, eu sou a alfa... na beta É, já é a minota, eu sou a alfa... na beta E aí, já é a minota, eu sou a alfa... na beta E aí, já é a minota e não sou a alfa... na beta E aí, já é a minota, eu sou a alfa... na beta E aí, já é a minota, eu sou a alfa... na beta Eu era zica, saí do time. Deixa eu tocar pra você. A menina é bonita. Porém, a gente vai ver que vai ficar comigo. É muito pra frente, então eu não quero. Muito obrigado. Meu Deus. O que é isso? A menina é do meu privado. Oi, novinho bonita. Meu Deus, viado. Você é um viadinho. Ela mudou ele. Novinho bonito. Novinho lindo. Que cara é viado, velho. E essa? Eu quero uma menina. É. Como pode ser? Ah, mas... Fala que você é feio? Não. Não, mas... Porra, a menina já chegou pra frente assim. Eu vou lá e... Toma, a primeira semana é tipo. Não, muito obrigado. E, mandei lá que eu tô fazendo. Nossa, mandou aqui o carinho de... E apaixonado. Não manda aqui, quer namorar comigo? Comigo, sim. Ela mandou isso? Mandou. Não, ela mandou assim, o carinho de apaixonado. Mandei. Você quer namorar comigo? Não, ela mandou. Entendi. Não é isso? Ixi, tá na bruta lá aquela casada. Por que? Não. Ah, não tem ciúme? Na bruta, ela tá com ela namora. É uma aliança lá. Não tem ciúmes não, pô. É, mas agora tu falou que tu não gosta de menina assim? Ah, é, não. Tu não vai dar conta? Vai. Mas nem entendi. Agora tu falou que não gosta da menina. É, agora tu tá falando que tu... Eu sou bipolar. Eu sou bipolar. É um estrangeiro mesmo. Certo, eu fui postar junto com ela, aí eu falei assim, eu me recomendo uma série e ela, não assisto, tá tomando... Vou mandar aqui então. Então eu venho aqui em casa pra assistir comigo. Nossa! Senão eu não sou assim, eu não vou mandar isso não. O que que eu posso mandar? Ela manda. Só de rápido também, vou demorar um pouquinho pra responder. O que sou assim? Meu Deus! Ela não falou. Pode ser? Pode ser? Um... O que eu falo? Um livramento. É, livramento. Maluco, pô. Não, mano. Não tem que entrar na live de ninguém. Isso aqui é pago, velho. Tem que pagar pra jogar. Ai, que frio! Mano, eu posso amassar? Quantas coisas que eu faço aqui? Eu posso amassar mesmo, amassar mesmo, tipo... Amassar, beleza. Não, é sério, é sério, é sério. Eu posso jogar bem. Mano, eu vou dar vida. Eu vou dar vida de um vídeo tão duvidoso. Tão, velho. Eu vou dar vida. Vou dar vida, mano. Mano, porra quem é essa aqui? Na moralzinha mesmo. Humilhar com esses fombolos aí. E chegar assim e falar... Mano, mas é trem! Mas é trem! Mas é trem! Mas é trem! Quase que eu jogar a gota pra fora agora aqui, velho. Jaya Vim! Mas bate na cara Jaya! Moleque, dá sua vida! Caraca! Dá sua vida! Dá sua vida, velho. Não, dá sua vida! Na hora que eu tava tomando óleo aqui, tu falou, vai novin, vai! Dá sua vida! Quase que eu cuspo água aqui, velho. Na moral. Meu Deus, Randal! Te chamou de lixo, pô, mano. Quase cuspiu água mesmo! Ele levantou o inferno! Isso aí comadrigado, não estou louco? Tá ficando rapidamente, que tal quase não? Bem, use-se lá. Quase que você responde. Oh! O que é que você chega? Eu dou um rapido килograie. Copyright Ah, ele esquece mano Quero ser famoso um dia Só porque finalizou a dele, véi Cê viu na ZLC Quero ele saber dos irmãos, véi Você falou que quer ser famoso, todo mundo deu risada Ninguém confunde o potencial, não eu confirmo Tá, eu vou risar Não deu não, pô Eu risar porque tu sabe o que é a verdade Ele sabe o que é a verdade Oito kill ou double kill? O Bess 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 é uma coisa maluca Ontem foi da hora, verdade Eu morri, eu caí e morri Ontem eu e TH fizemos uma brincadeirinha boa Caraca E eu fiz uma brincadeirinha boa lá em Hangar É, eu morri em Hangar e eu fiz a batalha Enquanto o Leozinho e Niguinho Tavam lá matando o SPAD, eu e TH tava tentando Se velhar com 5 aqui Amigo, eu morri em... Mano, eu não encontrei moeda aqui Eu peguei, eu peguei também Cara, se eu falar que eu vou morrer Vocês acreditam? Meu Deus, olha onde se ma... Eu sempre tava jogando assim Mas NNK, já morreu o piado? Não, pô, tô vivo Tá vendo não? Ei Niguinho, como tá ouvindo aí? Caraca 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 Tem cara aqui, tem cara aqui Tem, tem, tem cara trocando Caraca Ai ele é f$$$'' E eu vou correr aqui também Trofa Jaias Jaias me matou Jaias? Pode Jaias, mas eu mamei 3 também Eu mamei 3 Eu tenho cara, eu tenho cara para o cara de cara, do seu lado Dois cara, dois cara, dois cara aí DIs Um cara meteu o pé daqui Meu Deus, tem um inimigo do cara aqui filho Meu Deus, tem um inimigo do cara mim Eu tenho um inimigo do cara meio eu tô aqui eu tô aqui não morre não, não morre não ah, eu dei um aqui alguém corre aí, alguém corre aí eu morri ô CH, corre aí que eu tô eu morri, sim tô correndo eu vou morrer aqui ó mano, muito carinha em Garzett ai mano, eu fui cair aqui, tem um carinha bem aqui, velho tá porra tanto eu dei um diário arrasta a fila a fila da fechada em mim eu tenho matado também muito caro aqui meu deus, tá de raio partido a fila da puta, ruim, boteco, arrombado, sem família, sem cultura, não vai ganhar nada não vai nem esconde, não vai de base bora begui, duvido só vai eu também duvido não dá pra dar uma triga aí não pô, pior que a lojinha tá do seu lado aí dá pra ir calma aí eu achei olha onde estão cara mano, que moleque lixo calma aí já tnk, corre tenta tnk morreu também, neguinha só tu ó não tem uma lojinha mais cara raja treigou um puta oxe eu nem vi que eu tava coisando eu esqueci do desce desce lojinha tapa nossa não dá pra comprar pela parede ou não? não desce a lojinha acho que dá comprei uma vez do outro lado só desse lado ele, desse lado ele dá pra comprar giro nele, giro nele, giro nele não giro nele, giro nele, giro nele não grava não e não esquentou, não esquentou tá quebra 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 ag�ô quebra pegou, tudo New olha como isso meinemoria ca caraca como isso cara não morreu velho mas esse cara tá de vida infinita jogando diário vamos ver mano, parece que deu dois cacos com요 mas deus paixos respective e sobre que foi E como esse cara não morreu, velho? Foi o coração. 270 vidas. Ó, vou salvar um paquete aqui que eu não morro. Vou pegar ali que eu consigo salvar outro. Nossa, mano. Dá pra salvar dois, mano. Não, só vou garantir aqui. Garantir um. ZNK, fiz essa moeda aí. Tá na moeda? Tem um cara só. Desenha essa moeda aí só tudo. Cara, eu vou... Cair numa moeda aqui. Ação. Não, dá pra ver de boa. Olha esse cara, mano. Vendo um... Não, é. Vou cair em outro aqui. Vou salvar já. Vou pegar uma cara fina pra mim, se der um nude. Olha lá, só vê o neguinho e o neguinho não tá nem aí no PC. Tô, viado. Tô voltando aqui, ô lixo. Fica vendo aí... Poxa, não. Olha os sites mais 18. Agora que eu tenho 18, tá ligado, né? É, os sites você vê, né? Beijar na boca. Eu acordei não. Eu acordei não, velho. Eu acordei não. Ah, merda. Caramba... Não pode agora comer, né? Viado, com cara velho. Tem cara comigo, velho. Tem cara... O cara faz 18 anos e eu não gosto de mulher, viado. Tem negócio de mulher eu sou pai, filho. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri, eu morri. Qual cara que eu tinha aqui, vim, cara? Vem, tá minhado, velho. Deitei. Tá aí embaixo. Tá aí embaixo da sua direita. Tem um time aqui, um time aqui. Cara, eu vou jogar pra não tinha esse cara que tá sem arma, filho. Ah, gente. Porra, alguém corre. Porra. É o Jaya. O Jaya morreu agora, hein? Boa. Não, no Jaya não. Um T-Trick. Um T-Trick. Não tem no LUT. Não tem no LUT. Eu tenho um. Em cima. Me timo. Meu Deus. Tem mais dois, tem mais dois. Tem mais dois. Dei dois, tem dois. Calvou. Calvou, né? Não, não cai aqui não. Beleza, Deus. Meu Deus. Não, mano. Não, não, velho. Não, não. Me peixe, manda pra ela. Tá me encerrando, mano. Aqui é... Coraçãozinho, ó. Quem? Não. É logo, né? Quem entregou? Só pra saber? Pura logo, né? Ah, beleza. Ele tá salvando esse time, pô. Entregada do século. Tá correta aqui, pô. Corra aí. Não chega, né? Ele vai rushar ainda, pô. Tá muito louco. Passei pra passar rápido. Passei pra passar rápido. Passei os carros. Passou o que ele quis. Passei. Vai, bugou. Pega aqui, olha. Não viu? Vai de mim. Passei. Tá. Ah, mas ele pratou do bugás. Vou salvar mais. Não vou deixar aqui não. Tá tudo certo. Pega, meu bom. Pega. Pega, jogou pra passar de controle, jé. Tá caindo, hein. Pô drop. Pega, isso que tava pensando, mas tem cara em cima. Pega, o drop. Possa. Possa. Já era, esse cara é. Pega em cima, véi. Os caras vão ficar olhando pra nós aí Pô, cai, né? Eles estão trocando mesmo uma bola aqui Vou que ignorei eles Tem cara dentro, tem cara dentro embaixo Pode, poxa Pô, queria encontrar uma arma só pra poder dar umas bolas Eu acabei de ligar o cara passando Mas já hoste do meu lado aqui, viado Tô jogando pra tu, hein? Ah, já podia ir em 94 Como é o cara aí? Uhum Ai, cara, não esc... BPS daí, né, aqui? Boa Eu morri, capa nele Ah, meu Deus, peraí Caralho Fala pra ser frio, mano Eu morri aqui Viado, a visão nem é boa, viado A visão nem é boa Ai na mão dos caras viram Como não é boa? Como não é boa? Tapei Poxa, a gente precisa pular ainda com a capa Um, dois capinhos só Uh 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 Eita, ela perguntou, já vai dormir? Eita É Um 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 Olha os níveis, eu brilho a viagem Ah, você vai lá, porque essa menina nem é minha cidade de Erra Ah, você vai lá, você vai lá, ele vai lá, ele vai lá É, chegou a transgredir Nem não precisa dar uns beijinhos Não é desse que chegou? Ei bebezinho Qual? Qual foi ele não? Não tá virou ele não Tá morto Não tá virou O que é isso, caralho? Siga o Pavos não Será que eu tô gripado Olha os caras entregando aqui Gripadinha Gripadinha Eu tô gripadinha lá, isso que é igual um espelho do ZLK Mano, esse tipo de botazinha aqui é louco O cara é ruim Pô, é as armas que o cara tá Os caras é ruim, mas a gente é pior Nada, os caras é ruim mesmo É as armas que o cara tá e... Eu fui passar de carro e falar meu carro Desapareceu, filho Pô, filho, vou pegar negativo aqui e vou meter o pé O cara com o Rambão vai aqui, bobo Pô, mas você é louco Sabe que o Porto não ganha? Mãe Mãe Parar de entregar E parar de entregar Pô, é até jogar certo Tá jogando cada um pra puto e pariu Não é que é pra pegar aqui e cai... Tipo um cara da... Da cidade Pega uma aqui e morre Ela tem que mandar pra perder esse rei pai Deu Pô, meu Três caras rush em M e os três caras rush em M e morreu Mora aonde? Na casa da minha mãe Ah tá, então tchau Acha que tu era rico? É rico sim, boba Leozinho lá só porque ostentando a nave ele tá lá Eu posto a história O ostentando com a nave É, eu e o piloto do Corsi A interna do Corsi tá inteira A interna do Corsi tá inteira Se eu posso gravar aquele vídeo tipo assim Tá ligado? Eu coloco no volante assim, pá Ele batendo foto no volante lá Com a câmera tremendo Aí vão pensar Ah, o seu lado deve ser ruim Mas é o carro que tá tremendo lá É o carro que tá... O cara parado só ligou o carro Sério que não Sério que não, velho Sério que não, velho Vai arrumar voltinha agora Daram uma voltinha Ué, tá usando bumerangue? Não, não Nesse liquidificador aí, Leozinho Ué, tá usando bumerangue Ué, tá usando bumerangue Tá porra, viado Ela mora na puta que pariu A máquina de... Tá comando, chefe Leozinho fazendo uma... Uma live dentro do carro dele Lá vão achar que ele tá lavando roupa Estação e... Tantas Amanheceu... Nossa Senhora Zinicado matou e averificado Não tá matando Ah, ela mora até do lado aqui, pô Dei minuto 12KM Carro Não, 6 6KM 6KM Uhum De carro Tipo assim, 5KM Ah, 6KM por hora, né Tipo assim, né Se eu for 60 Né Coisa que eu não vou Mas se eu for 60KM por hora É, porque nem... Chega, né Sério? 130KM É, se tu for de costas Não, se eu for de Uber, vai, né É, de Uber Chegou mais rápido Mas pra você sentar Rodebaixo de casa de boinha Segunda Ladeira no conta, velho Quê? Ladeira no conta Mano e morto, cara Você... Chega o carro e te explica Ô, amigo Rodebaixo é reta, meu amigo Rodebaixo é reta As pessoas que aí empenham assim É, do lado aqui, sobe Ah, enfim Rodebaixo, gente Tem mais Rodebaixo Rodebaixo Acabou a salinha Rodebaixo 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 Ixi, a mina tem 19 anos Eu não quero, muito velho Tá bom Eu falo, viado Eu não vou nem falar mais nada Nessa causa Rodebaixo Eu não vou nem falar mais nada Ele só fala xingando ele só Só fala pra xingando ele só Só fala pra xingando É mais de viadinho Rodebaixo 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 Ih, eu vou morrer na luz É, eu não tô ligado Ué, como você viu? Sei lá Hmm, você é esperto cara O que é que você é esperto? Fala mais uma vez É esperto Eu preciso de munição de ar Ar? Bastante aí, pega um pote Ih, a menina também vem me enchendo saco aqui, não é meu papo também não Fala assim Eu tô jogando de ar Fala, eu tô jogando de ar Negresco, pega a bala de ar Pega de ar Tô atrás Parece um tá ótimo já, dá pra dar uma palinha É, trapinha, trapinha O que? Tu tá sabendo né? Eu era do God Do God base Tá querendo atrás de mim né God É Deus do Olimpo É por isso que tu tá atrás de mim né Eu sou, eu sei que tem interesseira Pô, pior que eu já vi essa menina em algum lugar Interesseira Interesseira Mas o que? Onde que ela chamou você? Não sei Beleza, perfeito Já viu que Já viu que... que drive da bom já Hum Cara, tem um squad lá na lojinha É porque ela que é mano Já viu que vai dar bom né Vai dar bom bril Tem granada aí? Tem Não vou usar Não vou usar Ali dentro Pode quebrar gelo Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui Deitei Pode log Outro, outro, outro Vamos ver Um tiro, deitei Boa Tomei pro lado, vai Vai debaixo Finalizei, dá um tiro Boa Tem que ter outro aqui Boa Correndo lá Loja, loja Boa Tem mais um, tem mais um Tem mais um Correu pra celular Tá na loja Tá dentro da casa, dentro da Harry Potter Tem em cima, tá em cima Tá em baixo, tá em baixo, tá em baixo Tem em baixo Calva ele pelo lado da loja Não, eu vou pra trás, eu vou pra trás Fiz igreja Vai jogar pro moro, eu acho É contigo É contigo Contigo, Léo Deitei Ah, isso é ruim Pô, mas que eu espero Que eu salvo muito rápido Eu acho que ele me salvou Se bobear Foi um negócio que eu revive Porque eu fui ver ali tipo Por cima não 33, 33 Aí ele sai da lojinha Com o centro 33 ali Ah, certo Ou não Oi É pra caça ou não Ó, cara no drone, cara no drone Lá nas duas casinhas Que era a nossa calca Aí ó Aqui em baixo aqui? Casa... Tô aqui já Ó, eu vindo só, mas era a ponta Achei Deitei Não, essa é de barret, eu acho Ah, tem outra barret aqui ó Tem outra barret Cara de carro? Ah tá É eu Perfeito Não, não é barret não Era no 60 e... Perfeito Era no 60 e... Era no 60 e... Bazeira Não vou jogar barret não Deve pegar alpa até cedo Alpa Pô, essa trocação Se tiver a trocação agora Tem cara sovando em meio Deve estar vindo cara de field Jogando pra cedo É isso, Tega? É isso? Ah, tem uma barret aqui Dá pra jogar barret Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Eu tô de 2 de nova e... Carapina aqui Tô com a minha Q10, né? Q10 tá boninha Traz pra mim aí a barretinha que eu vou colocar a Pina ou 2 de nova Pá pá Paz a bala pra mim Bora, Anjo Os 6 aí, ó Jogou no grande lugar Tem que subir, né, velho? Fica logo que foi esse morro aqui Cara, eu acho que é bom nós jogar já subir o morro na direita Porque nós subia daí É, eu acho melhor nós não ouvir o Negri Cara, o TH tem mais de... Eu ouvi o TH Eu só falei o que o TH falou, viu, TH? Como que os cara... Não, cara Eu só falei Pô, eu falei, é bom nós subir direito Porque se nós subir reto ali Não vai dar bom É É, cara, aqui também vai ter muito risco também, mano Não tem muita diferença não Vai ter uma... Não, mas aqui é mais... Não, mas aqui é mais... Aqui tem como a gente... É... Ô, espera o ZNK colar aí, ó Joga o C3 e eu jogo mais pra trás, pô Ah, ô, leozinho Não, tu não, sério Se tiver cara ainda a frente... É que eu faço manor aqui, algum Pera aí Não, eu tô me divertindo Ah, eu tô me divertindo É, eu tô me divertindo Eu tô me divertindo O ZNK tá na cola já Ah, eu tô me divertindo Amanha se acordar meu... O ZNK tá no seu garagem destruindo tudo Eu também destruí, ó Ai, ai, ai Olha o cara de carro Bora quebra, bora quebra Bora O cara lá em baixo Tem dois capas Tem um pebrão Mas o cara no outro morro na direita 40 150 nele DT1 Arraizado Tá um tiro pro canais Mano alguém tem Não tem jogador pra dropar não Não Eu tenho um bocado Mas tem mais um Tinha dois ali na... Você jogou pra negar aqui Ah em cima da casa da área verde Tipo 3 Quebrando 24 É aqui no NW É um time Tive um que tava jogando aqui pra baixo Cuidado tem portal ali Aham Tão trocando aqui Tão trocando dois times aqui Vou mirar lá Corre dentro, lobino Consegue pegar Poxa pegar esse portal ali Quebrando jogando, jogando pra uma estrela Tô vendo, tô vendo Tô sendo uma aberta ali Cuidado com a aberta Moura, 59 Fez 59 Tomei 31 Vai, 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 vai Um tiro comigo 32 Acabou, ok Loginha roxa, lojinha roxa Tomei, tomei, não fiz nada Gelo, 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 gelo Aposta, aposta não, aposta, 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 aposta Tomei Tomei no gelo Tomei de alto Joga, joga em cima dele, joga em cima dele, joga em cima dele, trava não, trava não, trava não Jogo pra árvore, jogo pra árvore Tá correndo, tá correndo Tá na árvore 36 Tomei, tomei Tomei, tomei Tomei, tomei Carga esse aqui Carga esse aqui Tô jogando esquerda aqui, tô jogando esquerda Tô jogando esquerda Tem caracas de madeira aqui embaixo, hein É contigo, neguinho, vai ter que avançar gelo aí pra nós Tá aí dentro da casa de madeira Joga a boa madeira, acabou a madeira Joga a boa madeira, acabou a madeira Ele não sei da onde, não vai se jogar Tomei lá de trás Tomei lá de trás Ah, viado Vou da onde até agora Que tu tá com a madeira Ai, bugou, bugou meu jogo Caralho, viado Que tu tá com a madeira Joga direita Esquerda Não sei O meu jogo tá bugado Caralho da puta Fica fazendo granada Perchou não Caralho 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 O meu jogo bugou, mano Só sei que o Zeninka matou o Jaya agora, né? Gente, eu tenho que fazer aqui, né Zeninka? É aquela visuca Eu mandei, você é mais velha que eu, ela falou assim, não gosta, eu falei assim, ó Cuidadoinho Por que que você ficou pra lá? Machado um beijinho em seu cara Por onde você morreu? Onde você morreu? Ai, cara, caiu 사람 Você é foda Não, acerto, você é foda Eu não entendo onde você morreu Onde você morreu, viando Não, não eu entendo que tá certo Falaram que é o melhor momento, vai ter a minha cabeça Não, tá certo de conversar com elas, mas eu não sei se não é assim, mas já dois anos. Não, dois anos. Não, dois anos. JNK, tipo, a gente tem aqui. Dois anos de poder. JNK, masso, o Jair. O Jair era da W ali? Não, pô. Era o time lá que rushou na gente. É, que ele levou um V2 ali. Oh. Ele falou, como vocês morreram, como vocês morreram? Ah, o JNK matou da W. Ah, perdição. Pior que nós estávamos achando ele, eu já pensei que era ele. Olha, tinha tudo para nós, depois de mostrar os caras do JNK, entregamos para a 2x4. É. Ah, mano. Mano, é que eu sabia que tinha um cara ali na casa, mano. Então eu olhei para o cara lá atrás, lá o cara deu um tiro. Pior que foi culpa minha, né? Pulei lá, ataquei o Eugênio, o cara deu um tiro e tal para mim. Aí, meu, deu uma granada em mim. Eu fui jogar, eu fui começar correndo um boneco. Estou fulando, não queria sair do lugar. Caralho aí. Pensa estar fazendo a hora de estar comodada. Olha o meu time, mano. 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 Olha o meu time. Olha o que a minha mandou aqui, velho. Olha lá. Meu Deus. É brincadeira. É brincadeira, tia. É brincadeira. É. Quer ver o que ela mandou, não, velho? Eu mandei segurar de mim, né? Aí ela mandou criar como, RS. Ela vai ter uma sentada. Essa aí é aquela que, tá ligado? Ela sentiu que vai abandonar, já. Só aqui, ó. Ok, ok, ok. Prazer não, pô. Só queria passar um tempo conversando com ti, mano. Não, primeiro tem que conversar. Ah, agora. Ah, lá. Que arrasou, velho. Tá lá, que ela jogando contra? Ah, não. Tá lá ainda. Mano, os caras jogam o Copa NoBrus logo e todo dia, velho. Não tem um Kalahara baixado. É a criança, não pode mais. E a criança. Não, olha o Lucasinho. Você mandou o que pra ela, Leozinho? Tô pensando e nem visualizá. Meu Deus, viado. Ela falou o que? Eu vou responder o que você mandou pra ela. Que que ela mandou. Fala de novo aí. Entra na sentada. Fala que tá um perigo, assim. Ela falou assim, ó. cuidar como rs aguentando uma sentada ela falou assim aguentando uma sentada ah você fala não problema se não aguentar nós faz duas viagens nada que um tadal não ninguém tá puro mesmo é arrepiador brinca pô mandar esses bagulho assim não vai parar de conversar você fica de si é ué manda você quiser dar um velho que eu tô querendo acabar isso aqui nada que um tadal não resolva garoto nenhum pra aquecer tô jogando 5 horas direto a focar hein já aqueceu já sei tô de habilidade né Tô só o pauzinho, fi, já. Olha o Zinnick atrolando, velho. O único cara que tá off aqui, velho. Os caras não se dá banho, velho. Tão falando aqui com o bom dar gol, já. Eu acho que dá pra dar gol mesmo assim. Nossa, cara. Puta. Dita furo, não. Dita furo. DF-11 Crash. Vamos fazer uma aposta aqui, tropinha. Eita, H, a cota pode ser o DF ontem. Perfeito. Crashou? Não, né? Não testei, eu quero saber ainda. Não, eu acho que crashou, velho. Não crashou, trai. Paga dois mil aí. Vamos, vai, pizza. Olha isso aí. Vai, velho. Aonde, aonde? Prisão. Prisão? Prisão, prisão. Agora o Neguinho conhece. Opa. Neguinho, toda hora estão te prendendo pau no cu. Opa, tu da hora, tu da hora. Como é isso aí? Como é isso aí? Você viu o que ele falou? Eu segui. O que? Toda hora estão te prendendo pau no cu. Toda hora, toda hora. Eu não vi, já. Cara, que é isso. Toda hora, mano. Toda hora. Você apareceu assim, uma vez que eu comi esse... Que era raciocínio. Ele falou, não, eu até gosto. Falei, cara, que não pegou. Marozinho, o que que você disse que você contou pra garota? É, eu morro, você falou lá, cara. Vamos fazer uma viagem. Ah, tá puro, né, gato? Não, mas... Ó, mas... Deixa eu falar assim, ó. Bacana se ela marcar isso e falar assim, irmão. É que nesse dia eu tenho aula. Não, é que não fala. Eu nem estudo. Nesse dia eu tenho... Ah, é que nesse dia é isso. Ah, nesse dia eu tenho que jogar free fire com os moleques. Diário. Eu vou estar ocupado. Tem um diário rolando. Não vai dar, né, tá ligado? Como assim, diário? Ah, sabe como é, né? Irmã, na internetividade, tá ligado? E aí, não pode voltar com os caras lá, né? Peraí, morre. E se unha. Não, então me leva lá pra conhecer. Aí ele chega da cara lá. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é o ZMK. Esse aqui é o ZK. Esse aqui é o THZ. Esse aqui é o... Esse aqui é o mais velho da tropa. Pois é. Mas a gente vai fazer mais nada, não? Não, eu vou jogar aqui agora. Não, a gente senta aqui. Senta aqui na cama e assiste o jogante. Vai ver o que é a auscata. Tá vendo? Vai ver que eu sou bom, mano. O pessoal aqui me critica, mas eu sou muito bom. Tu vai ver só. Quem não sabe o que é a potência? E aí, eu vou matar ele sim. Ai, cara. Ai, cara, cara, cara. Ai, véi. Barret aqui, ó. Ah, quanto é longe? Barret aqui, ó. Tô longe, tô longe. Pega pra mim, aí. Dropa uma em P5 e um... Ah, não, enfia na bunda. Ah, eu quero a XM8. Então, traz uma barranca aí, então. Vou levar. Adeia. Ainda tem loot naquela... Naquela prisão que é fechada? Tem. Tem ali. Caraca, mano. Que... Não faz nem sentido. Não tem nem como entrar. Fiz fugir. Tem ninguém. Tá lá na cadeia, lá. Não trouxe? Não trouxe. Tapa as balas. Balas e balas e balas. Trocação, trocação, pega. 185. Acabei de ver. 151. 31. 32. Oh. Nossa, aqui eu... É, é... Cara comigo, cara comigo. Negativo aqui comigo. Oxi. Onde? Comigo. Com o tiro, senhor. Com o tiro, DT. Caraca, ele aqui é meu. Eu vou jogar. Joga na lojinha. Joga na lojinha. Mandra foi, velho. Eu vou pegar. Acho que era o time daí, porque ele pegou e abriu. Tem ganchinho aqui, tem. Eu quero. Esse aqui é que você já tá, já, ô, cara. Oxi, mas eu sou forte. Eu vou jogar na nerd. Você tá que eu sabia que ele definiu o torre. E esse aqui é duas pistolas. Fala aqui, ó. Eu acho que eu vi alguém aqui no 150, velho. Iniciador aqui. Drop. Cara, aqui no 150 mesmo. Acabei de ver. Trocação. Com a boca. Vou levar a boca a 10, velho. Fala. Onde, DT? Estão contigo, DT? 5 meses, né? 150. Está parado aqui. 200. Está contigo, DT. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Tem que ir nele? É em cima também, é em cima também, é em cima também. Está em cima na casa... Tem que ir na casa. Fica comigo. Ai. Tem tiro. Toda desgraça que eu ficar aqui. Ó a piada. Mano, dá um tiro, viado. Dá um tiro, leãozinho. É só um aí. Minha vida é pra salvar. Só um. Sei lá. É dois. Caralho, viado. Não, eu vou pular aí. Eu tenho que morrer. Que sério? Eu quase morri, passou o TH. Meu Deus, mano. Estava de mim, me usa. Eu estava de coisa, eu TH. Está correndo aqui comigo, na rua. Eu dei dois tiros de droga. O viado da droga está muito ruim. Me amei. Jogou pra tu? Um tiro, está um tiro, está um tiro. Boa. Não sei. Mais um, mais um. Ó o tiro. Boa. A chuva, dá choque, merda de arma. Está dando um capa, mano. Viado, dá meio burro. A droga está dando um... Já levou o meu equil, vagabundo. Eu levei. Cadê meu baobal? Eu roubou o meu equil. É isso aqui? É uma bola. Baobal, cadê meu baobal? Está com medo, cara. Cadê tu? Está embaixo? Ah, por que que a droga está assim, cara? Ah, eu quero ver o que eu tinha mal. A WN aqui, ó. WN e K93. Cadê? Aqui, ó. O que eu tinha? Eita, eu tenho que ver. Cadê? Eu estou tentando dar bala aqui. Neguinho, granada, quer? Quero, vou só pegar um... K3, neguinho. Que cara, 17, vela doce. Anjou, tu tá f***. Só a banca aqui, cara. Só, neguinho. Vou atrapalhar o granado aqui, tem aí. Vamos lá. Caralho, desgraçado, levou o... Vou revoltar até agora, velho. A gente deita o cara lá e o cara que chegou, derrubou minha kill. E eu pensei que era do time do cara, velho. Roubou isso aqui, velho. Roubou. Pegando o drop lá na nossa esquerda, lá. Parou de carregar. Descendo o morro, descendo o morro. Desceu, desceu, não foi... Da frente do... Tô vendo. É solo, por enquanto. Tá na conta ainda. Tá. Você senta? Descente. É o fulmo, é. Fulmo é disso. Portão é nóis, dengue. Corre, menino. Corre, menino. Corre, menino. Faz mina. O cara surgiu. O cara vai... Pega tudo. O cara tá voando. Se acertar é boteco. O cara tá voando. O cara tá voando. Ó, tem cara aqui, viado. Não vou para mais Eu vou atrás Eu vou atrás ali Estou com o meu revivinho Vai salvar lá Não tem gila eu acho Tem cara aqui no pingo Tem mais um embaixo Tem mais um embaixo Na plataforma de baixo Baixa aqui Vou pular nele Tem um gancho Mano vai se fuder É quase ninguém em cima Mano no cu é um só Ele pegou arma na portátil né Isso me deu É um só viado Ah eu caí Caralho 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 14 Vai ser Finei tudo Matou ele? Matou Achou Achou Tem nem lute aqui Se fosse no 4 ele tinha matado Acabou de fermar um cara Aqui é lá em baixo 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 Olha lá Tinha a roda aqui na frente 1.800 maras Eu quero comprar Eu quero comprar carga aí Não tenho nada Legal Passando lá em baixo Na favelinha Tem que jogar neles Tem cara na minha esquerda Tem cara na minha esquerda Acabei de ver Aqui na casinha Aqui na casinha Joga a casinha comigo Passando lá Tem cara aqui em baixo também Tem cara aqui em baixo também Tem cara em baixo também Acabei de ver Acabei de ver Tá mirando em mim Dá pra jogar nele É esquerda aqui? Aham É Pega aqui lá Aqui em baixo na casa Lá? É Eles tão fora Tá negativa Fiquei Tem mais eu Tem mais eu na da frente A gente tá frente A gente não caiu 50 metros Tem mais barra A gente acha No UBP Só no ar Para os caras Da favela É feche de bala Tem ganchinho também? Eu peguei Mas Eu peguei Embalar a costa Vou pegar esse portal Pega o portal Pega o portal Pega o portal Tem cara aqui em cima Tem cara aqui em cima Pegou o portal lá Camisinha Ah você fica Toda vez com isso Mano Caraca esse Tá aqui em baixo Não Tem nada Dá pra salvar Tem mais um comigo Tem mais um comigo Tem mais cara dentro Eu não sei Esse nick Tá aqui de fora É que o cara não gasta O cara não gasta É que o cara fez Fazer uma kill Pode fazer uma kill Vai ter Eu acho que onsci para ser suporte Eu não sei o cara que leva Não consegui dar um tiro ainda Ele vai Poxa Ficou 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 Ela quer Ficou 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 Cê que vem aí, metrô! Não, eu vou pegar a ponta A ponta a guilda de vocês Os players, os players tem só da guilda Os caras estão voando Isso aí está ganhado Da hora Tá mandando um Muro Ele quer atacar Caralho Olha o outro aqui Morreu pro Jaya Acabou o Cê? Acabou o Cê que era doce, né? Valeu, valeu Uhum Valeu 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 Valeu